Se era matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de outro deputado Roberto Andrade, que requer nos termos regimentais inversão de pauta para que o PR 2650 e 2021 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. As senhoras e os deputados, que discordarem, gentileza, pronunciarem. Não o pronunciamento, ao contrário, o requerimento foi aprovado. Presidente, pela hora. As votações serão nominais dos projetos de lei. Esse foi, por tratar de requerimento, foi feito por aclamação. Sim, deputado. Pires, vou levantar mais uma questão. Só um minutinho, deputado. Só vou pedir paciência de vocês, porque nós temos 40 e tantas emendas. Como vai ter que votar praticamente uma a uma? Então, que a gente seja mais célebre nas considerações. Tem a vossa excelência a palavra. Eu queria que a vossa excelência pudesse responder a questão de ordem com base no regimento e com base na deliberação da votação pela par da manhã. Uma vez que a consulta que nós fizemos em relação à resolução da mesa, a deliberação do colégio de líderes assinada pelo presidente desta casa, impõe aos membros das comissões a votação nominal e não votação simbólica. Cadê a resolução? Nós já deliberamos na comissão, deputado, uma deliberação por unanimidade que no período de pandemia, como existia um volume muito grande de requerimentos e de projetos de lei, que se votasse no sentido de votar pela reclamação. Presidente, por solicitação de vossa excelência no dia de hoje, nós vamos fazer a votação dos projetos de lei de forma individual, individualizada. Presidente. Sim, tem vossa excelência a palavra. Considere, então, a votação de mais cedo prejudicada, porque a comissão não tem competência para deliberar no âmbito da comissão contrariando aquilo que está na resolução interna da mesa e a deliberação da mesa, composta pelo colégio de líderes e presidida pelo presidente desta casa. Então, aqui faço novamente a questão de ordem. Deputado, foi votado apenas um projeto de lei pela manhã. Pois é, o projeto de lei está com a votação prejudicada e informa a vossa excelência que nós não poderíamos ter votado daquela maneira. Não há nenhum problema. Hein? Não? Ele está na pauta de agora, pode colocar na pauta. A pauta é remanescente de manhã. Não tem problema. Cadê a nominata? Nominata, os projetos. Viu? Amanhã o senhor vai ter que apreciar o meu, o 68. Mandado para sair de volta. O dia que o Roberto foi relator. Amanhã eu vou fazer, não vou fazer só a sexta. Não, porque não provou. É, mas segundo turno. Projeto de lei 2658, segundo turno, dispõe sobre... Como é o projeto de minha autoria, solicito a deputada Beatriz Serqueira, que assuma a presidência dos trabalhos. Perfeitamente, presidente. Boa tarde. Indago ao relator, deputado Roberto Andrade, está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Uma palavra, deputado. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre aplicação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10% exclusivo para os cartões de benefício. Vossa Excelência terminou? Pois não. Vossa Excelência terminou? Cancelo a nomeação da deputada Beatriz Serqueira e nomeio o deputado Roberto Andrade assumir a presidência dos trabalhos, pois tratar de projeto de autoria desse presidente. Tem vossa excelência a palavra, senhor presidente, Roberto Andrade. Muito obrigado, presidente. Como presidente, como relator, passa a ler o meu relatório do projeto de lei... Já foi acatado, já lá atrás. Projeto foi retirado e distribuído em avulso do projeto de lei de autoria do deputado João Magalhães, projeto 2658 de 2021, e passa a ler o meu relatório de autoria do deputado João Magalhães, projeto de lei empígrafo. Dispõe sobre ampliação das mais consignadas dos servidores justas instituições financeiras em 10% exclusivo para cartões de benefício com sacos emergenciais e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública e retorna esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do regimento inteiro. Em observância, disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do meu cenário regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecido. No caso, em apreço, não há dúvida quanto ao entendimento do interesse público. Como explicou o autor do projeto, a proposta tem por finalidade permitir aos servidores públicos, civis, ativos e inativos, a ampliação da margem de impérios consignáveis, através de mecanismos facilitadores, a utilização dos recursos, dada exclusivamente para a aquisição de bens e serviços, a que acende, de maneira geral, a nossa economia. No que diz respeito à mencionada Lei nº 23.801, de 2021, que institui o Plano de Regularização e Incentivo à Retomada da Atividade Econômica do Estado de Minas Gerais e Recomerça Minas, propomos a dar-se limite para o lançamento do benefício. Força Família, previsto no artigo 30 da mencionada lei, ser alterada pelo 1º de novembro de 2021. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Emenda nº 1, do deputado Gustavo Valadares, foi acatada no relatório. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, em votação, o parecer. Votação é nominal, por exemplo? Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputada Beatriz Siqueira. Favorável, presidente. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Como voto, deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao deputado João Magalhães. Obrigado, deputado. Projeto de lei complementar nº 79, 2018, segundo turno. Altera os dispositivos da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e da outras providências. Autor da Defensoria Pública, relator, deputado João Magalhães. Sobre a meio das propostas de emenda, foram apresentadas no decorrer da discussão, três emendas. Emenda nº 1. Acrescente-se onde convier. Artigo. Abre aspas. A implementação do disposto nessa lei fica condicionada à demonstração aos órgãos pertinentes do cumprimento do artigo 169 da Constituição da República, das alterações promovidas pelo elemento constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, e das normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, fecha aspas. De autoria e deputada, de autoria e deputada Sargento Rodrigues. Emenda nº 2. Também de autoria e deputada Sargento Rodrigues. Desse a seguinte redação ao artigo 3º. Abre aspas. Artigo 3º. Esta lei complementar entrevigou na data que, apurado, que a despesa corrente do Estado é inferior a 85% da receita corrente, nos termos da emenda constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, fecha aspas. Emenda nº 3, de autoria e deputada Beatriz Serqueira. Acrescente-se o seguinte artigo 3º e parágrafos seguintes ao projeto de lei complementar nº 79, de 2018. Artigo 3º. Fica criado o cargo de ouvidor geral externo da Defensoria Pública de Minas Gerais. Parágrafo 1º. O Estado terá o prazo de até 180 dias para a instalação da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública Geral. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes da criação do cargo previsto no CAPT correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento estadual. Parágrafo 3º. Considerando o limite imposto pela lei complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, os efeitos recorrentes da criação do cargo de ouvidor geral se dará a partir de 1 de janeiro de 2022. O presidente já fará de imediato parecer sobre emendas. Emenda nº 1, deputado Sargento Rodrigues. A aprovação da lei já a condiciona ao cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Portanto, a emenda será rejeitada. A emenda nº 2, ela viola o artigo 167-A da Constituição da República, segundo o qual, apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, faculta-se à Defensoria Pública implementar a medida de ajuste fiscal, de modo que não cabe à lei complementar infraconstitucional dispor de forma diversa. Também a emenda será rejeitada. E a emenda nº 3, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, também comparecer pela rejeição, uma vez que a mesma viola a autonomia funcional administrativa e financeira da Defensoria Pública, porque cria despesas. Obrigado. 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 Esta presença informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição é feita no seu todo, inclusive sobre emendas. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Tem a vossa excelência a palavra para discutir. Presidente, nós estamos acompanhando a tramitação dessa matéria, mas também nos causou aqui, vou ser breve, presidente, nos causou aqui estranheza pelo fato de nossas emendas não terem sido acatadas. O fato de estar previsto no artigo 167 da Constituição Federal, deputado Guilherme da Cunha, através, com a inovação, com o advento da Emenda Constitucional 109, não cria nenhum óbster em colocar na própria lei complementar que organiza a Defensoria Pública do nosso Estado. Até porque nós temos um dispositivo da Constituição Federal. Então, quando a gente solicita que a emenda seja acatada, é nesse sentido. Nós temos uma espécie de uma linha, eu diria, a ser seguida. A emenda, por exemplo, diz o seguinte, acrescenta-se onde o que vier. A implementação do disposto nesta lei fica condicionada à demonstração aos órgãos pertinentes do cumprimento do artigo 169 da Constituição da República, das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 109 de 15 de março de 2021 e as normas pertinentes à Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, que também foi alterada pela Lei Complementar 173 e 178. São leis recentes que, quando da apresentação desse projeto, deputado Guilherme da Cunha, foi em 2018, nós não tínhamos votado ainda a Emenda Constitucional 109, não tínhamos votado ainda a Lei Complementar 173, que trouxe inovações com a preocupação. Trouxe, inclusive, autonomia. Só que essa autonomia tem que ser seguida desses limites impostos pela lei maior, porque é a Lei Federal. Tanto a Lei 173, Lei Complementar Federal 173, quanto também a Emenda Constitucional 109. Então, a nossa expectativa, deputado Guilherme e demais colegas da comissão, a nossa expectativa é que fossem acatadas as emendas, para que realmente a própria Defensoria Pública estivesse em perfeita sintonia com aquilo que foi alterado. Vou repetir, quando esse projeto foi encaminhado à casa, foi encaminhada em 2018. Então, nós não tínhamos a aprovação dessas leis que vieram depois, que vieram em 2019 e 2020. Portanto, acho não só justo, coerente e, acima de tudo, nós estaríamos dando uma melhor condição legal para a própria Defensoria. Por isso, apresentei as emendas, presidente, e já considero a minha discussão, já que a V. Exª colocou aqui muito bem as inúmeras, já coloco aqui, considerando a discussão, já englobando também o encaminhamento à matéria. O voto pela aprovação das emendas. Eu peço aos colegas que estão aqui votando a matéria pela aprovação das emendas, que ela simplesmente venha aperfeiçoar o texto que aqui se encontra, apresentado por V. Exª no parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Bem, presidente, nós apresentamos uma emenda... Vocês me escutam bem? Sim? Nós apresentamos uma emenda, foi a de número 3, que se refere ao debate que nós realizamos em audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública. Já há, há bastante tempo, uma luta para que seja criada a ouvidoria externa da Defensoria Pública. Então, a emenda que nós apresentamos é exatamente a criação do cargo de ouvidor geral externo, com prazo para sua instalação, indicando sobre as despesas e considerando a Lei Complementar 173, a partir de quando, então, se daria a criação do cargo. Não é um debate pequeno. A implementação da ouvidoria externa encontra fundamento na própria Constituição Federal de 1988, bem como na Lei Complementar nº 80, de 94, que dispõe sobre as normas gerais para a organização da Defensoria Pública. Igual modo, a criação da ouvidoria externa tem previsão na Lei Complementar 65, de 2003, que organizou a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Eu tenho em minhas mãos um manifesto dos movimentos, organizações e coletivos populares da sociedade civil em Minas Gerais pela criação da ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É um manifesto assinado por 86 entidades aqui de Minas Gerais. Sabemos que a implantação da ouvidoria externa está prevista no planejamento estratégico da Defensoria Pública para ser efetivada até 2023. Segundo esse manifesto, as entidades dizem, inegavelmente, a Defensoria Pública avançou muito na sua construção e ampliação nos últimos anos, contando, inclusive, com o apoio da sociedade civil organizada, a exemplo da luta pela implantação da autonomia orçamentária das Defensorias Públicas. Esse debate nós fizemos com muita profundidade, com muito conteúdo em audiência pública. Então, aqui eu sou portadora de uma reivindicação que é de muitas organizações da sociedade civil. na avaliação de Vossa Excelência como relator, na impossibilidade de um comando impositivo, nós poderíamos, pelo menos, acatar algo sugestivo que fica autorizado a criar alguma coisa para que nós tenhamos condições de demarcar a importância da criação da ouvidoria externa e que possamos avançar numa pauta que não é nova, que é necessária para Minas Gerais, se eu não me engano, outros 14 estados já implementaram as suas ouvidorias externas e, portanto, vejo como um avanço se nós conseguirmos, aqui na discussão da administração pública, avançarmos num comando ou numa autorização de comando para a criação da ouvidoria externa. Isso acho que é o desejo de muitas pessoas e de muitas organizações tenho aqui em mãos o nosso manifesto dos movimentos, organizações e coletivos, assinado, por exemplo, pela Rede Nacional de Advogados Populares, pela Assessoria Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a EDAS, pelos advogados e advogadas públicos para a democracia, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Moradores de Aluguel da Grande BH, Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, Associação Mineira por Direitos, Associação Morada de Minas Gerais, Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, Centro Acadêmico da Unimontes, Coalizão Negra por Direitos, Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, Coletivo Velho Chico Vive, Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica, Comissão Pastoral da Terra, Comunidades Eclesiais de Base, Conselho Estadual de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas, enfim, presidente, são muitas organizações e movimentos na luta pela implantação da ouvidoria externa. Então, são essas as minhas considerações e peço aos colegas parlamentares a aprovação da emenda número 3, mas antes disso, peço ao relator se houver alguma forma de incluí-la no parecer de vossa excelência. São essas as minhas considerações, presidente. Obrigado, deputada. O relator nem sempre ele deixa de acartar uma emenda por desejo. Nem sempre. Eu sei do desejo de cada um de vocês que representam entidades, mas nem sempre é o nosso desejo rejeitar uma emenda. A coisa mais triste que tem para o relator é ter que aparecer contrário a um projeto de deputado ou emenda de deputado. Mas nós temos que estar atentos à lei. A emenda de vossa excelência ela é meritória, mas ela contém dois vistos, deputado. A primeira é um visto de origem. Ela não foi enviada pelo chefe do poder. Quem cria cargo é o chefe do poder. É o governador ou é o presidente do tribunal ou o procurador-geral para criar cargo. E a outra quer ver desacompanhada do relatório de impacto financeiro, orçamentário. Então, infelizmente, não é possível atender. Como eu disse anteriormente, para a gente é até duro aparecer emenda de colega. Mas nós temos que tentar, né, na medida do possível, cumprir a lei. É o que eu tenho feito. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, serei breve apenas manifestar meu apoio às emendas sugeridas pelos colegas que me parecem bastante razoáveis e merecem acolhimento todas as três e que, se eu tiver oportunidade de votar, com toda certeza receberão meu sim. Senhor Raul, pelo menos assim na substituição para o carregado Roberto. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. em votação o parecer salvo propostas de emenda. Como vota o deputado Raul Belém. Como vota o deputado Raul Belém. Com relator, senhor presidente. Vota sim. Como vota o deputado Roberto Andrade. Com relator, presidente. Como vota o deputado Ione Pinheiro. Ausente. deputado Arte Vichira. Ausente. Deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Vota o sim, presidente. O presidente também vota sim. Sim. O parecer foi aprovado. em votação as propostas de emenda que tiveram o parecer contrário do relator. Em bloco. Eu voto pelo parecer. Quem votar sim vai votar com o relator. Quem votar sim, vota com o relator pela rejeição das emendas. Quem votar não, vota contra o parecer relator favorável às emendas. É o 52, presidente. Ah, tá. Deputado, vai votar já, já. Ah, tá. Mas é o projeto 52? Hein? O senhor tá no projeto 52? Não, nós estamos no 79, PLC 79. Tem problema não. É pra não ficar confuso. Quem votar sim, vota com o relator que o parecer contrário às emendas. Quem votar não, vota a favor das emendas. Vota contra o relator. Como vota o deputado Raul Belém. vota com o relator, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, com o relator. Como vota o deputado Beatriz Serqueira. Presidente, eu voto não ao parecer de vossa excelência que rejeitou as emendas e, portanto, favorável às três emendas porque estão sendo votadas em bloco. Vota não. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. voto não ao parecer e pela aprovação das emendas. O presidente vota sim, as emendas foram rejeitadas. Aprovado o parecer foi aprovado e as emendas foram rejeitadas. Ok? Projeto de lei complementar número 52 de 2021. Segundo turno. O que é que tem no transporte? Vai demorar? Deixa eu ir andando que eu tenho que ler todas as emendas. Acho que vai ser demorado. Projeto de lei complementar número 52 de 2021. Segundo turno. Altera a lei complementar número 65 de 16 de janeiro de 2003 que organiza a defessoria pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. No decorrer da discussão foram apresentadas seis emendas. Proposta de emenda número 1 de autoria e deputada Sargento Rodrigues desse a seguinte redação ao artigo segundo. Abre aspas. Artigo segundo. Esta lei complementar entra em vigor na data que apurado que a despesa corrente do Estado é inferior a 85% da receita corrente nos termos da emenda constitucional número 109 de 15 de março de 2021. Emenda número 2. Também deputado Sargento Rodrigues. Acrescente-se onde convier. Abre aspas. artigo a implementação do disposto nesta lei fica condicionada à demonstração aos órgãos pertinentes do cumprimento do artigo 169 da Constituição da República das alterações promovidas pela emenda constitucional número 109 de 15 de março de 2021 e das normas pertinentes da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000. Fecha aspas. emenda número 3. Também de autoria deputada Sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 5º da lei cumprimentar número 65 de 16 de janeiro de 2003. abre aspas 25 disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa de policiais civis policiais militares bombeiros militares policiais penais agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos que figurarem como investigados. Parágrafo para os fins do inciso 25 cabem às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal comunicar de imediato a defensoria pública. Fecha aspas. Emenda número 4. Também deputado Sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 5º da Lei Complementar nº 65 de 16 de janeiro de 2003. Abre aspas. Inciso 26. Acompanhar alto de prisão e flagrante policiais civis policiais militares bombeiros militares policiais penais agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos. Parágrafo para fins do inciso 26 cabem às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal comunicar de imediato a defensoria pública. Emenda número 5. Também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 5º da Lei Complementar nº 65 de 16 de janeiro de 2003. Abre aspas. Inciso 27 Prestar orientação jurídica e representar policiais civis policiais militares bombeiros militares policiais penais agentes de segurança penitenciário e sócio-educativo nas hipóteses previstas no artigo 14A da Lei Federal 13.964 de 2019 parágrafo para fins do inciso 27 cabem às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal comunicar de imediato a defensoria pública. Fecha aspas. Emenda número 6 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Acrescente-se ao artigo 5º da Lei Complementar nº 65 de 16 de janeiro de 2003. Abre aspas. Inciso 25 disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa e policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos que figurarem como investigados. Inciso 26 acompanhar auto de prisão em flagrante policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos. Inciso 27 Prestar orientação jurídica e representar policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos nas hipóteses previstas no artigo 14A da Lei Federal 13.964 de 2019 parágrafo para fins dos incisos 25 a 27 cabem às instituições expostas nos artigos no artigo 144 da Constituição Federal comunicar de imediato a defensoria pública fecha aspas parecer sobre as emendas opinião opinião do relator sobre as emendas opinião é minha opinião aparecer depois emenda 1 aprovação da lei já acondiciona o cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis emenda número 2 viola o disposto no artigo 167A da Constituição da República segundo o qual apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente faculta-se a defensoria pública implementar a medida de ajuste fiscal de modo que não cabe a lei complementar infraconstitucional dispôr de forma diversa emenda número 3 viola autonomia funcional administrativa e financeira da defensoria pública emenda número 4 viola autonomia funcional administrativa e financeira da defensoria pública também a emenda número 5 viola autonomia funcional administrativa e financeira da defensoria pública o relator opina pela rejeição das 5 emendas 6 emendas essa presidência informa que nos temos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição é feita no seu todo inclusive sobre as emendas a matéria continua em discussão para discutir conceda a palavra ao deputado sargento rodrigues presidente eu queria antes de dar continuidade à discussão vossa excelência dê um parecer nós fizemos aqui uma audiência pública presidente para tratar da matéria quando a gente acrescenta nós estamos disciplinando de que forma o artigo 14a já vou aqui diretamente nessa emenda o que diz o artigo 14a da lei federal 13 964 ela delegou também a defensoria pública a possibilidade de fazer a defesa de policiais dos servidores que compõem as instituições do artigo 144 da constituição da república deu a ela também essa incumbência e o que nós estamos fazendo aqui presidente nós estamos disciplinando então me parece que a orientação que vossa excelência recebeu nós estamos dizendo olha vão fazer a defesa vão está na lei federal a lei federal está em vigor então se vai fazer a defesa vamos fazer a defesa da seguinte forma ali tem 48 horas previsto no artigo e nós dissemos a defensoria olha a defensoria o ato de prisão em flagrante ele precisa ser assistido do advogado se esperar 48 horas o flagrante já foi realizado nos atos na atividade policial então nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa trouxemos aqui representantes da defensoria pública me parece que um ou dois deles estão aqui presentes acompanhando e nós achávamos que vossa excelência ia cata a emenda porque vai ganhar aqui o plantão extraordinário o que nós não concordamos presidente deputado Guilherme da Cunha mais uma vergonha para ser registrada nos anais da assembleia legislativa os defensores públicos e servidores designados pelo defensor público geral para plantão nos finais de semana feriados ou em qualquer outro dia ou horário em que não houver expediente bem como para o exercício de outras atividades administrativas ou finalísticas extraordinárias terão direito a compensação ou indenização pelos dias que servirem conforme dispuser o respectivo regimento interno mais uma eu diria mais uma agressão a a legislação vigente porque olha somos nós os legisladores aqui eu ouvi o deputado relator o deputado João Magalhães dizer que não a a emenda da deputada Beatriz Sequeira não poderia ser aprovada porque ela criava órgão cargo mas quem criar cargo órgão não é o procurador geral não é o defensor público geral não é o governador é a lei e ela estava emendando o que um projeto de lei portanto ela teria autonomia sim para apresentar a matéria então a gente fica preocupado deputado pois não eu não disse que quem faz a lei é o ministério público mas eu também não disse mas tem um vice-iniciativa a iniciativa é do chefe de poder o projeto é do poder quem tem autonomia para mandar o projeto para criar cargo é o chefe do poder nós deputados não podemos criar cargo tem vice-iniciativa sim deputado de uma galhães se a gente for discutir essa matéria aqui vossa excelência e eu vão ficar aqui semanas semanas nós acabamos de votar um projeto aqui nesta casa todos nós votamos iniciativa de 74 parlamentares que também tinha despesa já está sancionado com a sanção supra o vício chama-se Recomeça Minas iniciativa não foi do executivo então é uma matéria que nós podemos ficar aqui qual a matéria eu entendi deputado o projeto que criou a a refis não o projeto que foi assinado por 74 parlamentares que tratava Recomeça Minas não é o Recomeça Minas é o Recomeça lógico que tem qual artigo ele destinava recursos para a população no valor de 600 reais foi mudado emenda inclusive em plenário era 500 pulou para 600 então se a gente for entrar nessa discussão nós vamos ficar aqui eu concordo com o senhor realmente tinha só que veio acompanhado no projeto que criava auxílio emergencial de 600 reais veio um projeto de lei uma emenda do refis nós criamos receita no projeto ele tem impacto o estado mandou impacto orçamentário e financeiro para suportar a despesa que estava sendo criada deputado João Magalhães iniciativa não poderia ser de parlamentar nós vamos entrar lá no rol dos vícios da iniciativa portanto esse não é um caminho muito bom a ser seguido para rejeitar as emendas parlamentares o que nós pedimos a vossa excelência ao artigo 14 da lei federal 13.964 objeto de um debate na audiência pública era para que é para disciplinar melhor a matéria não adianta a defensoria pública chegar lá 48 horas senhor defensor público 48 horas depois para nós não interessa para nós servidores quando eu falo nós porque eu também sou segundo essa agenda reserva então estou me colocando aí nessa condição não adianta porque o flagrante já foi realizado então em ato em que o policial precisa agir em serviço em razão de sua atividade agora com a de venda da lei a defensoria pública agora terá a condição inclusive de se redimir com a sociedade porque até então só trabalhava para soltar bandido essa que é a realidade precisa ser dita aqui pela a comissão de administração pública soltou 12.697 agora durante a pandemia ajudou foi partícipe junto com a secretaria de justiça com o judiciário com o ministério público então agora que a defensoria pública tem condição de mostrar também a outro lado que defende né os agentes que tentam fazer cumprir a lei aí vem aqui e nós deparamos com a rejeição da emenda agora além dessa emenda que era uma emenda propositiva uma emenda que ajudava a defensoria pública a disciplinar essa matéria melhor no âmbito da defensoria pública nós estamos aqui com mais uma com mais uma vergonha nacional porque vem sempre assim o judiciário manda um projeto criando um penduricalho vem o ministério público e vem a defensoria pública olha plantão deputado Guilherme da Cunha qual que é o valor desse plantão deputado Guilherme da Cunha quanto tempo quantas horas vão trabalhar esse defensor e esse servidor o projeto não fala então eu entrego a Deus dará não deputado mas nós vamos regulamentar aqui pelo defensor geral regulamentação desse tipo de matéria isso é vergonhoso a assembleia não se posicionar é aqui quem tem que delimitar é aqui quem faz a lei somos nós então a assembleia deveria falar assim ô defensoria pública qual que é o valor ah deputado é um salário mínimo é dois é três é cinco é mil é dois mil é três mil reais pro plantão beleza é vai ser pago de que forma então nós precisamos desse detalhamento deputado Guilherme da Cunha e não tem nada nem isso tem ah não eu entrego para o defensor fazer por resolução pelo amor de Deus é a assembleia é a assembleia se submetendo mais uma vez a uma aprovação vergonhosa e escandalosa aqui na comissão de administração pública e lá no plenário com certeza nós vamos também tratar da matéria então presidente eu entendi que o senhor que o senhor que o senhor Gério teria pelo menos o cuidado de falar assim o relator deputado João Magalhães dá uma olhada com carinho nessa emenda do deputado Sardino Rodrigues porque eu mandei aí dois defensores públicos para participar de uma audiência pública para que essa audiência pública pudesse surtir o efeito de uma sugestão nós fizemos aqui uma audiência propositiva onde a gente a gente esperava a contribuição da defensoria porque que a defensoria pública então não rascunhou alguma coisa conforme nós solicitamos nós solicitamos agora se prefere que a gente vá lá no plenário obstruir a matéria eu não tenho problema nenhum eu me planejei para ficar aqui o dia inteiro a noite inteira a madrugada inteira eu me planejei para isso então presidente eu faço um apelo a vossa excelência já que não vai acatar as demais emendas que busque aqui um contorno presidente nessa questão do artigo 14a porque lá fala em 48 horas 48 horas já foi então se colocasse uma emenda simples aqui nos ajudaria tem nada de direito penal aqui não é matéria reservada à união não porque eu também não seria tão ruim do ponto de vista jurídico para apresentar uma matéria como essa nós estamos falando de direito administrativo nós estamos falando de procedimento cujos entes da federação tem total autonomia então o que nós estamos pedindo aqui é o seguinte olha defensor a lei determinou que você faça isso não é? é olha agora observe aqui os prazos para que os servidores pertencentes às instituições do artigo 144 que trata da segurança pública possam ser assistidos em tempo hábil alguma coisa simples presidente alguma coisa simples que pode ser feita agora que pode ser redigida agora mas alguma coisa em que a defensoria pública possa fazer o mais rápido possível ser dirigente falar olha o prazo aqui determinado será em conformidade com as instituições alguma coisa assim porque não adianta querer dar pau numa emenda em que a gente fez uma audiência pública pediu sugestões ficou todo mundo quietinho agora amanhã quarta-feira na hora que chegar a votação eu vou pro plenário discuto os projetos uma hora cada um até todo mundo cansar e acabar o quoro aí eu quero ver se aprova já que a defensoria pouco não teve a decência de mandar aqui uma sugestão não corre com o meu projeto corre 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 vai correndo vai correndo cuidado com essa correria porque pode ser atropelado no meio do caminho então o defensor o doutor Gério poderia ter pensado de forma mais propositiva é uma redação simplória é algo que possa fazer um ajuste tranquilamente ou seja a defensoria pública em sintonia em consonância com o artigo 14a da lei federal tal a defensoria pública agilizará a assistência ao disposto nesse artigo alguma coisa assim mas que dê a incumbência da defensoria pública presidente para que ela possa de fato atender o anseio podemos até construir mas do jeito que está aqui não atende perfeitamente eu não quero ser aqui presidente eu não quero ser aqui dono da verdade eu só estou trazendo porque nós fizemos uma audiência pública e nós tratamos da matéria e o que nós esperávamos dos defensores para que fosse um pouquinho mais diligente porque se eles mandam uma sugestão que coubesse aqui na redação resolvido o problema demonstraria boa vontade mas a gente percebe o seguinte corre logo para provar que eu quero é o dinheiro eu quero é o que? eu quero é o money eu quero é o plantão eu quero é o pagamento nos fins de semana plantão feriado já imaginou se polícia fosse ganhar por isso? já imaginou se professor e professora fosse ganhar disso? já imaginou se a consultoria que está aqui atrás os nossos doutores aqui e doutoras se fosse ganhar por remuneração de plantão no final de semana a minha assessora ficou trocando aqui informações sábado de madrugada com a consultoria da comissão de segurança pública doutora harmonia doutora Ana e assim se procede os demais consultores inclusive eu vou propor para o presidente viu secretário-geral da mesa vamos propor para o presidente aqui uma uma gratificação extraordinária pelos serviços que são prestados pela nossa consultoria de excelência e que fica final de semana trabalhando para o MP para a defensoria para o judiciário e não recebe sequer um centavo após o expediente não recebe um centavo após os feriados de sábado e domingo então presidente o apelo que eu faço a vossa excelência busque um contorno simples mas determinando que a defensoria pública assista em tempo hábil que se vai lavar o flagrante e ele não chegar lá ele não vai assistir obrigado a vossa excelência deputado carta maior artigo seção 4 que trata seção 4 da defensoria pública artigo 134 parágrafo 4 são princípios institucionais da defensoria pública a unidade a indivisibilidade e a independência funcional aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 36 e no inciso 2 do artigo 96 desta carta artigo 96 compete privativamente inciso 2 ao supremo tribunal federal aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao poder legislativo respectivo observado o disposto no artigo 169 a alteração do número de membros dos tribunais inferiores b a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados bem como a fixação do subsídio de seus membros dos juízes inclusive dos tribunais inferiores onde houver quando nós estávamos relatando a reforma administrativa o secretário de meio ambiente me ligou e falou assim eu te mandei uma mensagem aí que eu preciso de criar uns cargos eu falei você não pode criar cargo você tem que pedir o governador para mandar mensagem então tem vista iniciativa a emenda da deputada que cria cargo ela tem vista iniciativa que pode ser suprido com a sanção são correntes do direito pode também vetar eu vou suspender a presente sessão para que vossa excelência possa construir um texto que para que possamos dar continuidade a essa questão estou lida minha oportunidade de voto na discussão das emendas do projeto anterior do projeto 79 eram boas emendas propostas pelos colegas Beatriz Serqueira e Sargento Rodrigues eram emendas que traziam um sopro de moralidade para o que a gente tem visto na tramitação dos projetos infelizmente eu sou apenas suplente nessa comissão e diante da chegada do titular eu acabei ficando excluído de uma votação que se mostrou muito equilibrada talvez se eu tivesse tido a oportunidade de votar a gente teria encaminhado ao plenário a sugestão de alguns privilégios a menos para a defensoria pública tudo bem a gente faz o trabalho amanhã alertando ao plenário sobre os privilégios e alertando ao plenário sobre a necessidade de eventualmente votar contrariamente ao parecer do relator parecer de vossa excelência é sempre mais trabalhoso fazer isso e acaba tomando um tempo na discussão de plenário que pode se alongar e alguns podem até interpretar eventualmente como obstrução mas nada mais é do que o legítimo interesse de representantes da população de Minas Gerais de respeitar cada centavo do dinheiro tirado dos impostos dessa mesma população e farei questão de amanhã demonstrar esse respeito a eles em plenário da mesma maneira que aqui estou sem ter direito a voto ainda participando da discussão em relação ao parecer do projeto 52 e também das emendas apresentadas senhor presidente eu devo dizer que não concordo com todas elas mas dada a determinação de aglutiná-las todas em bloco e de eventualmente submeter todas elas a apreciação também em bloco o que resta é um dever um dever até moral de apoiar porque as que tratam novamente aqui sobre combate a privilégios e sobre respeito ao dinheiro do cidadão acabam impondo a todos nós a decisão de eventualmente tolerar aquelas com as quais a gente discorda e assim será presente em todas as situações em que infelizmente os privilégios forem colocados escamoteados em meio a uma profusão de outras matérias uma profusão de outras disposições ainda que outras disposições em sua essência positivas porque chega uma hora que a população precisa dar o basta tem uma hora que a gente precisa falar chega e essa hora chegou no passado eu confesso que já votei algumas proposições contendo esses jabutis digamos assim ou essas emendas ou disposições pouco atinentes ao interesse público que eram inseridas dentro de projetos grandes e entendia isso como um efeito colateral inevitável de projetos que são em sua essência bons mas de algum tempo para cá seu presidente e fico muito satisfeito com essa decisão fico muito tranquilo com essa decisão a partir da conclusão de que o diabo mora nos detalhes veio a decisão de em razão desses detalhes eventualmente sacrificar o restante das proposições ao invés de sacrificar o dinheiro do cidadão permitindo permitindo que esses detalhes passem em projetos que são extensos e complexos senhor presidente certamente na discussão que aqui estamos travando eu só poderei dizer coisas positivas dessas emendas inclusive daquelas das quais discordo e dizer ao deputado sargento Rodrigues que tem todo o meu apoio no esforço que tem feito nessa comissão de maneira também heróica de barrar a criação dessas vantagens desses privilégios dessas questões que tanto envergonham o povo mineiro mas que são prolíficas em aparecer nos finais de semestre quando a pauta de votações do plenário que fica em sua maior parte do tempo parado de repente passa a votar projetos em escala industrial e a passar projetos pelas comissões em velocidade surpreendente projetos que às vezes ficam dois meses três meses quatro meses como é o caso do acordo da Vale parados são contrastados com projetos que tramitam em menos de uma semana ou que são pinçados dos escaninhos da assembleia das gavetas nas quais deveriam permanecer para sempre e tramitados às pressas em menos de uma semana e aqui seu presidente faço especial menção ao projeto de resolução número 109 de 2021 que ficou desde fevereiro parado nessa assembleia e tem sido objeto de reuniões extraordinárias sucessivas nas comissões de construção e justiça na comissão de transportes e uma vez que é tirado da pauta do plenário hoje voltou para a comissão de transportes já teve também um parecer proferido de maneira surpreendentemente acelerada aliás ingenuidade minha dizer que é surpreendentemente acelerada é um projeto que beneficia grandes empresários do setor de ônibus pessoas com muitas conexões pessoas poderosas a tramitação acelerada deles é tudo menos surpreendente quase que previsível mas certamente vexatória para a população de minas gerais vexatória para essa assembleia e que não deveria assim permanecer senhor presidente eu peço que vossa excelência reconsidere o parecer proferido em relação às emendas que reconsidere a decisão de fazer com que os projetos passem da maneira como aqueles que estão com a caneta na mão e com o poder que o acompanha assim desejam que permitam essa assembleia fazer os projetos tramitarem da maneira que a população deseja com o respeito que a população merece que destaque as emendas que nos permita votar uma por uma e que dê a cada uma delas a consideração a atenção e o respeito que merecem senhor presidente eu lhe peço que desligue o trator que dê um respiro se não para mim se não para o deputado sargento Rodrigues pelo menos para o povo de Minas Gerais é o que ele merece seu presente eu tenho certeza que vossa excelência não vai frustrar essa missão e essa expectativa vamos tentar tramitar as coisas aqui um pouquinho diferente vamos tentar debater cada uma dessas ideias elas são grandes elas geram impactos profundos e o pior de tudo depois de aprovadas elas geram aquele inferno do direito adquirido que nada mais é do que o manto para proteger poderosos com seus privilégios adquiridos vai ser tarde demais se a gente deixar para discutir isso depois dos efeitos realizados vai ser tarde demais se a gente deixar para discutir isso quando o caldo já estiver entornado quando a conta já tiver chegado quando o povo já estiver sendo mais uma vez prejudicado senhor presidente eu sei que a discussão está acalorada aí que talvez não tenha ouvido duas palavras de tudo que eu falei dada a profusão de assessores a profusão de colegas que estão demandando a sua atenção no momento e eu estou aqui talvez há oito minutos falando mais para a câmera do que para a vossa excelência mas era a sua atenção que eu precisava no momento porque é a vossa excelência que eu faço o pedido para que a gente não passe o trator senhor presidente para que a gente discuta essas matérias para que a gente dê à população de Minas Gerais o respeito que a população merece no trato do dinheiro que sai do bolso da mesa da casa de cada um deles senhor presidente vamos votar essas emendas separadamente e vamos ter uma atenção um pouquinho maior no que que são os pedidos dos poderosos em sua imoralidade e o que que é o desejo do povo em relação a austeridade que já passou da hora de termos aqui chega de miserê chega de miserê presidente não vamos passar isso não presidente não acabei não só estava esperando sua atenção quero sua atenção presidente é importante porque além de presidente vossa excelência é o relator também e é fato que eu não vou ter voto aqui eu sou suplente titular tá presente não vou ter voto mas enquanto tiver voz presente vou fazer questão de usar cada minuto do tempo fazer questão de usar cada gota da atenção cada oportunidade pra evitar que o trator passe por cima da população e que mais uma vez só resta a ela a conta pra pagar depois dos privilégios todos aprovados senhor presidente vamos votar essas emendas separadamente vamos dar a cada uma delas a atenção que o povo merece obrigado deputado apesar da turbulência que eu prestei atenção mas os membros da comissão podem solicitar o destaque até um décimo das emendas pra votação separado e nós não estamos tratorando que os projetos não chegaram aqui ontem tem projetos que chegou aqui em fevereiro março já foi discutido em primeiro turno em várias comissões já passou pela CCJ pela administração pela FFO nada chegou aqui ontem eu acho que já tivemos tempo de debruçar e nós não estamos rejeitando a emenda por capricho nós estamos rejeitando a maioria por inconformidade por inconstitucionalidade por questão de de redação mas dói o coração do relator ter que rejeitar uma emenda de um colega mas nós somos obrigados a fazer isso pra a bem até do serviço público nós somos pagos pra isso já terminou a emenda traz dois no decorrer da discussão foi apresentado mais uma emenda emenda número sete tem primeiro tem tem Obrigado. Obrigado. Eu ou apresentou o relatório? Emenda comissão. Ah, não é a emenda. Não será apresentada a emenda, nós vamos acartar no relatório. Acrescente-se onde conviver o seguinte artigo. O disposto no artigo 14A do Decreto-Lei 3.839, de 3 de outubro de 1941, alterado pela Lei Federal 13.964, de 24 de dezembro de 2019, será objeto de termo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública e as instituições referidas no capítulo referido ao artigo. Encerrou a discussão, não é? Encerrou a discussão, não é? Tem sete emendas, não? É sete emendas. Sete emendas? São sete. É só o número sete. Na condição de relator, opino favoravelmente a emenda número sete e contrário às propostas de emendas 1 a 6. Encerra-se a discussão em votação o parecer, salvo as propostas de emenda. Para encaminhar, presidente. Tem vossa excelência a palavra para encaminhar. Bem, presidente, acompanhei atentamente todas as discussões do projeto de lei complementar, as tratativas e a solução pactuada, mediada, aqui entre os colegas parlamentares, acho que isso foi importante. Mas nos faltou, durante toda essa discussão, uma questão que considero fundamental. Os defensores públicos são fundamentais e as defensoras públicas são fundamentais. São essenciais ao nosso sistema. Por eles e por elas, inclusive, é possível a garantia de direitos. Me recordo que estive embrumadinho, não só no dia em que aconteceu o rompimento da barragem, o ato criminoso da Vale, como nos dias seguintes. E lá já estavam os defensores e defensoras públicas atuando, recebendo, recebendo familiares que ainda nutriam a esperança de que os seus familiares seriam encontrados com vida. E sei do importante trabalho de cada um e de cada uma. Só que nós não temos defensores e defensoras em número suficiente no Estado. Nós precisamos de mais defensores e mais defensoras. Nós precisamos que boa parte das comarcas que ainda não tem um defensor, de forma titular, não sei se eu estou falando corretamente o termo, passe a ter. Faltou esse debate. Porque quando eu estou defendendo os interesses da população, eu tenho que defender, então, mais defensores e defensoras. E faltou esse debate. Durante todo o processo, nós tivemos a oportunidade de fazer um debate riquíssimo sobre a importância da defensoria e da ouvidoria. Eu confesso a V. Exª que eu nutri a expectativa de que alguma mediação seria feita. Para que no texto, em que pese, eu sei da prerrogativa da criação de cargos, mas se nós não conseguimos, aqui, no âmbito do Legislativo, tensionar pelas nossas pautas, não há outro lugar. E quando eu tensionei, eu não tensionei por mim, mas eu tensionei em nome de muitos movimentos que enxergam a necessidade, no caso da ouvidoria externa, mas eu sei da necessidade de mais defensores e defensoras públicas. Esse debate faltou. Eu quero, no próximo semestre, fazer um debate sobre a importância de nós termos mais defensores e defensoras públicas, porque está fazendo falta a população. Não faz falta para mim. Faz falta para ninguém que está nesta mesa. Mas faz falta, lá na ponta, para a população. Então, eu acho que esse é um debate importante, necessário. Eu votarei a favor do projeto de lei complementar por entender a importância dos defensores e das defensoras, do seu acúmulo em função da ausência de uma política permanente que os cargos sejam ocupados. Há um processo no Brasil, e é o que eu enfrento na educação, de você ter, se você não ter todos os cargos preenchidos por concursos públicos, e de nós termos, em alguns setores, pode haver uma sobrecarga, no caso da educação, a gente tem contrato temporário. Pessoas que ficam com vínculo sem direito à carreira, que já é extremamente baixa no caso da educação, e sem, portanto, com uma alta rotatividade. Eu acho que a gente precisa enfrentar a discussão do Estado brasileiro sob essa ótica. Qual é o Estado brasileiro que atende as necessidades da população? Caso contrário, acho que a gente perde muito da nossa função legislativa. Então, na verdade, eu estou encaminhando, eu vou votar favoravelmente, mas eu queria registrar essa necessidade de nós batalharmos para que nós tenhamos mais defensoras, mais defensores públicos, porque isso tem feito falta à população, em geral. Como nós somos um Estado com muitas violações de direitos, muitas, cotidianamente. A pauta que eu atuo com muita ênfase, que é a pauta do enfrentamento ao poder predatório das mineradoras, onde tem mineração, tem violação de direitos. As pessoas ficam desassistidas, o Estado não chega até essas pessoas, então é necessário, portanto, um fortalecimento do Estado como aquele prestador do serviço à população. E aqui o Estado, eu não estou me referindo ao executivo, eu estou me referindo a um debate maior que precisa ser feito, se nós quisermos instituições que estejam a serviço da população. Então, acho que esse é um debate necessário e que precisa ser feito. São essas as minhas considerações, eu queria deixar esse registro e vou encaminhar aí favoravelmente e considerando que já foi possível chegar a um acordo entre a emenda apresentada pelo colega parlamentar e o relator, eu acho que esse processo da mediação também é necessário, sob o ponto de vista de que nós, enquanto parlamentares, tenhamos as condições de trazer as nossas tensões, que são de representação de setores da sociedade, para que nós possamos avançar naquilo que julgamos importante e que as pessoas que nós defendemos nessa Casa Legislativa nos demandam para que possamos representar. A todas as organizações e movimentos que lutam pela ouvidoria externa, eu agradeço a confiança de ter sido delegada a minha responsabilidade de apresentar o debate aqui e quero reafirmar o meu compromisso de continuar a fazê-lo até que nós tenhamos isso resolvido e o meu compromisso de nós lutarmos por mais defensoras e defensoras públicos, porque isso é importante para a população. São essas as considerações, agradeço, presidente. Obrigado, deputada. Em votação, parecer salvo as propostas de emenda. Como voto, deputado Raul Belém. Voto com o relator, presidente. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como voto, deputado Grai com o Franco. Nós estamos fazendo uma reciclagem de capital. Senhor presidente, eu voto com o relator. Como voto, deputado Roberto Andrade. Os números que você liga são espetaculares. E a gente pode dar, entendeu? O lucro aumentou, a margem operacional aumentou. Como voto, deputado Roberto Andrade. Então, assim, na C-28, tem uma margem operacional medida lá, tem um conceito chamado. A margem operacional aumentou também. Deputado Roberto Andrade. Ah, não, a Ione. Pode falar. Telefone do senhor, eu vou ver. Voto com o relator. Obrigado, deputado. Presidente, também. Vota com o relator. O parecer foi aprovado. Presidente. Em votação, a proposta de renda número 7. Presidente, posso perguntar, Vossa Excelência, por que não me perguntou se eu iria votar? É porque o deputado Grai com votou, deputado. Perfeito, mas eu pertenço a um bloco. E aí, a deputada Ione Pinheiro. Então, estou substituindo a deputada Ione Pinheiro. O nosso bloco tem isso, não? O nosso bloco, não? Não precisa? Não. Não tem? Não tem? Não, o nosso bloco não. É precisa? Não, o nosso bloco não. Bem-vindo ao meu mundo, Sérgio. O líder da bancada, ou bloco parlamentar, na ausência do Supremo, indicará substituto ao presidente da comissão. Capítulo 5. Eu aguardo chegar à substituição. Suspendo até a chegada da substituição, deputado Sargento Rodrigues. Em face do dispositivo que trata da remuneração para o plantão extraordinário da Defensoria Pública. Por isso, meu voto é não. No projeto. No projeto. Com cinco votos favoráveis e um voto contra, deputado Sargento Rodrigues, o parecer foi aprovado. Em votação, a proposta de emenda número 7, que recebeu a opinião favorável do relator. Como voto, deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como voto, deputado Graicon Franco. O relator, senhor presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. O relator. O presidente também vota sim. A emenda foi aprovada. Em votação, as propostas de emenda de 1 a 6, que receberam a opinião contrária do relator. Quem votar sim, vota com o relator. Quem votar não, vota a favor das emendas. O parecer do relator é contrário. Vota as emendas. Sim, mas... Vota as emendas. Quem acompanhar o relator vota não, rejeitando as emendas. Como voto, deputado Raul Belém. Voto não. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto não ao parecer e sim as emendas. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Em branco, presidente. Em branco. Como voto, deputado Graicon Franco. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Sim, deputado. O microfone do senhor está fechado. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vota não. Como voto, deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade. Com o relator. O presidente também vota não. Quatro votos não. Um voto em branco e um voto sim. As emendas foram rejeitadas. Será dada a nova redação. Senhor presidente, pela ordem. Será dada a nova redação ao parecer. Sim, deputado. Eu vou fazer o pedido, senhor presidente, que no momento do registro do voto, abra-se a câmara de quem está votando para que a gente tenha certeza que é o próprio parlamentar que está votando. Sim, mas está aparecendo aqui, ó. Tanto Roberto Andrade como o deputado Graico apareceram aqui. Aparecendo, bem, o... Os próprios. Nem todos, mas às vezes está aparecendo só o nome da pessoa para abrir a câmara. Está abrindo a câmara, sim. Projeto de lei complementar número 58-2021, segundo turno, altera dispositivos da lei complementar número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado João Magalhães. O relator distribuiu pela manhã em avulso. No decorrer da discussão foram apresentadas 21 emendas. Que passam a fazer a leitura da emenda número 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Acrescentes onde convieram artigo, abre aspas, artigo, a implementação do disposto no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 72, no parágrafo 2º do artigo 74, nos parágrafos 6º e 9º do artigo 119, no parágrafo único do artigo 261-A e no artigo 268-A da lei complementar número 34 de 1994. Fica condicionada a existência de previsão no orçamento do Ministério Público para cobertar a despesa. Fecha aspas. Vocês gravaram direitinho aí os artigos? Gravou? Emenda número 2, também do deputado Sargento Rodrigues. Suprima-se o artigo 23 do projeto. Proposta número 3, Sargento Rodrigues. Acrescentes ao artigo 18 da lei complementar número 34 de 1994. O seguinte parágrafo único, parágrafo único, expedição de recomendações ou atos normativos e infralegais semelhantes em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela Constituição do Estado ou pela legislação estadual em vigor, é considerada ato de improbidade administrativa e submete à autoridade que expedir as sanções previstas em lei federal. Emenda número 3, desse é o artigo 97, desse é a seguinte redação, o artigo 97. Artigo 97, esta lei complementar entrevigou na data que, apurado, que a despesa corrente do Estado é inferior a 85% da receita corrente nos termos da emenda constitucional número 109, de 15 de março de 2021. Emenda número 5, dessa seguinte redação, o inciso 10 do artigo 33 da lei complementar número 34 de 1994. Inciso 10, autorizar, atendida a necessidade do serviço, o afastamento de seu membro do Ministério Público para, sem prejuízo do vencimento, frequentar curso ou seminário de professoramento, capacitação ou estudos em todos os níveis, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado no país ou no exterior, de duração máxima de dois anos, é evidenciado o interesse da instituição e observado ainda o disposto no artigo 137, parágrafo 3º. Emenda número 6, suprima-se o artigo 45 do projeto. Emenda número 7, dê a seguinte redação ao parágrafo 8º do artigo 5º da lei complementar número 34 de 1994. Parágrafo 8º, caso governador do Estado não efetivo a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, 20 dias que se seguir ao recebimento da lista tríplice, será investido no cargo o membro do Ministério Público mais votado para o exercício do mandato. Emenda do deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 8, também do deputado Sargento Rodrigues. Suprima-se o artigo 2º, suprima-se no artigo 2º, o parágrafo 8º do artigo 5º da lei complementar número 34 de 1994. Emenda número 9, deputado Sargento Rodrigues. Suprima-se o artigo 96 do projeto. Emenda número 10, dê-se a seguinte redação ao inciso 14 do artigo 119, alterado pelo artigo 44 do projeto, inciso 14, gratificação de férias não inferior a um terço do vencimento após um ano de exercício na carreira. Proposta número 11, de autoria do deputado Guilherme da Cunha. Dê-se ao artigo 95 do texto do projeto de lei na forma do vencido em primeiro turno a seguinte redação. Artigo 95, fica acrescentado ao artigo 276 da lei complementar número 34, de 1994, o seguinte parágrafo único. Artigo 276, parágrafo único. É facultada aos beneficiários da pensão por morte de membro do Ministério Público, assistência médica hospitalar prevista nesta lei complementar, mediante indenização dos valores gastos devidamente comprovados por documentação fiscal competente, limitada a 10% do valor do benefício, desde que a soma do presente auxílio e da própria pensão não extrapole o valor do teto de apostadoria do Regime Geral de Previdência Social nos termos de resolução do Procurador-Geral de Justiça. Emenda número 12, também do deputado Guilherme da Cunha. Dê-se ao artigo 95 da presente proposição, na forma do vencido em primeiro turno de plenário, a seguinte redação. Artigo 95, fica acrescentada ao artigo 276 da lei complementar número 34, de 1994, o seguinte parágrafo único. Artigo 276, parágrafo único. Não será admitido o pagamento de quaisquer verbas indenizatórias a pessoas que não possuem vínculo funcional com o Ministério Público e estejam em efetivo exercício da função, aí incluída a vedação a pagamentos de auxílio-saúde para beneficiários de pensão por morte de membro do Ministério Público. Artigo emenda número 13, deputado Sargento Rodrigues. Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 72, o parágrafo 2º do artigo 74, os parágrafos 6º e 9º do artigo 119, o parágrafo único do artigo 261A e o artigo 268A da lei complementar número 34, número 34, de 1994. Emenda 14, suprima-se o artigo 96 do projeto do deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 15, também deputado Sargento Rodrigues, suprima-se o inciso 26 do artigo 110 da lei complementar número 34, de 1994. Emenda 16, deputado Sargento Rodrigues. Desce a redação ao inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 209A. Inciso 2º. A inexistência do prejuízo ao erário ou manifestação de disponibilidade para sua reparação. Proposta de emenda número 17, desse a seguinte redação ao artigo 90. Artigo 90. O gabinete do Procurador-Geral de Justiça será integrado por Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça, livremente escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça entre os membros com mais de cinco anos de carreira. Emenda número 18, de autoria e deputado Sargento Rodrigues, suprima-se o artigo 40. Emenda número 19, deputada Beatriz Serqueira, suprima-se o artigo 1º do PLC 58 de 2021, o acréscimo da linha D ao inciso 4 do artigo 4º da lei complementar 34, de 1994. Emenda número 20, de autoria e deputado Roberto Andrade. Desse ao artigo 92, a que se refere o artigo 32 do vencido, a seguinte redação. Artigo 32. Artigo 92. A assessoria especial do Procurador-Geral de Justiça será constituída de Procurador de Justiça ou Promotor de Justiça vitalício de livre escolha do Procurador-Geral de Justiça. Emenda número 21, deputada Beatriz Serqueira, suprima-se o artigo 26 do PLC 58 de 2021, a alteração do parágrafo 1º do artigo 72 da lei complementar nº 34 de 1994 e no artigo 44 do PLC 58 de 2021, as alterações do inciso 14, 22, 23, parágrafo 6º e parágrafo 9 do artigo 119 da lei complementar nº 34 de 1994. Em discussão o parecer do relator e as propostas de emenda que farei a meu parecer. Emenda número 1. A emenda número 1 pretende condicionar a implementação dos dispositivos que tratam do direito à compensação barra indenização por atividades administrativas extraordinárias, plantões, etc., à existência de previsão orçamentária, observando que a emenda não possui efeito prático, uma vez que nenhuma despesa pode ser realizada sem previsão orçamentária. emenda número 2 pretende suprimir o artigo 23, que acrescenta a lei complementar nº 34 de 1994, o artigo 68B, prevendo que as funções exercidas pelos membros do Ministério Público são consideradas atividades de risco permanente. Observamos que o substitutivo nº 1, aprovado em primeiro turno, previu que isso se dá nos termos da lei e, conforme o parágrafo único também proposto no substitutivo, que incorporou a emenda aprovada em primeiro turno. Esse reconhecimento não gera direito à indenização, gratificações, abonos ou regimes de aposentadoria especial. Observamos que a atividade em risco já é reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Rejeitamos também a emenda nº 3. A emenda nº 3 prevê a expedição de recomendação ou atos normativos que extrapolem o poder regulamentar não considerado atos de improbidade administrativa. A emenda não merece acolhida por esbarrar na competência da União para dispor sobre a matéria. A emenda nº 4 também pela rejeição. A emenda nº 4 propõe que a lei em vigor, na data em que a despesa corrente do Estado for inferior a 85% da receita corrente, entendemos que não é adequado condicionar a vigência da lei a uma situação fática, especialmente atrelando a indicadores que sofrem variações como se dá em relação à despesa e receita corrente. A emenda nº 5 também nos padecer pela rejeição. A emenda nº 5 visa alterar a redação do inciso 10, art. 33 da Lei Complementar nº 34, que autoriza o afastamento de membros do Ministério Público sem prejuízo de vencimentos e vantagens para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento, capacitação ou estudo. A emenda exclui a previsão da garantia de vantagens nessas hipóteses. Entendemos que a emenda não merece ser acolhida, uma vez que, ao reduzir o estímulo ao aperfeiçoamento e a capacitação de agentes públicos, ela contraria o princípio da eficiência. A emenda nº 6 também é pela rejeição. A emenda nº 6 propõe a supressão do art. 45 do projeto, que altera a redação do inciso 5 do art. 121 da Lei Complementar nº 34, o projeto propõe substituir a expressão exceto para promoção por exceto para movimentação na carreira. Ou seja, o projeto nos parece ser mais restritivo do que a atual redação. Entendemos que a alteração contraria o objetivo do projeto de restringir o aproveitamento de tempo de exercício para aumentação na carreira em afastamento da corrente de punição. A emenda nº 7, as emendas 7 e 8, incidem sobre o parágrafo feitado e o art. 5 da Lei Complementar nº 34, que, de acordo com o projeto, tem a seguinte redação. Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Procurador de Justiça, nos 15 dias que seguirem ao recebimento da lista triplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para o exercício do mandato. A minha mandato. A primeira propõe a manutenção do prazo atualmente previsto de 20 dias e a supressão da palavra automaticamente. A segunda pretende suprimir o comando de alteração para que o dispositivo permaneça com a redação atual, com referência ao prazo de 20 dias e o procurador... Farei a leitura novamente, que nem eu entendi. A primeira propõe a manutenção do prazo atualmente previsto de 20 dias e a supressão da palavra automaticamente. E a segunda pretende suprimir o comando de alteração para que o dispositivo permaneça com a redação atual, com a referência ao prazo de 20 dias e o procurador de justiça. Roberto, quem está aí? Com a referência ao prazo de 20 dias e a supressão do que o procurador de justiça. Não? 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 ... a presença de sessão por um minuto. ... não efetiva a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguir ao recebimento da lista TRIPS será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para o exercício do mandato. A primeira propõe a manutenção do prazo atualmente previsto de 20 dias e a supressão da palavra automaticamente e a segunda pretende suprimir o comando de alteração para que o dispositivo permaneça com a redação atual com a referência ao prazo de 20 dias. Estas emendas não quadunam com o parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei Complementar 34. As emendas 9 e 14, também comparecer pela rejeição, visa suprimir o artigo 96, o dispositivo que faculta ao beneficiário da pensão por morte e assistência médica hospitalar mediante indenização limitada a 10% do valor do benefício. A emenda similar já foi objeto de análise do primeiro turno e foi rejeitada. Emenda número 3, do deputado Guilherme da Cunha. Há argumentos de ordem jurídica pela impossibilidade de pagamento, uma vez que a natureza indenizatória da parcela pressupõe o exercício do cargo. Por outro lado, já foi aprovada nesta Casa medida similar para o Poder Judiciário. As emendas 11 e 12, também tratam da matéria. Emenda número 10. A emenda número 10, também é similar à emenda número 3, apresentada no primeiro turno. Ela pretende manter a redação atual do dispositivo, que prevê a gratificação de férias não inferior a um terço do vencimento, e não da remuneração, como pretende o projeto. A nova redação tem como resultado o aumento da base para cálculo do texto de férias. Não há óbvices à mudança conceitual e, recentemente, a Casa aprovou medidas similárias em relação ao Judiciário. As emendas 11 e 12, também pela rejeição, incidem sobre os dispositivos que facultam aos beneficiários de pensão por morte de membro do Ministério Público à assistência médica hospitalar. A primeira prevê que a soma do auxílio e da pensão não podem extrapolar o valor do teto de apostadoria no Regime Geral de Previdência Social, o que resulta na exclusão do benefício para grande parte dos pensionistas. A segunda dispõe que não será admitido o pagamento de verbas exatórias a pessoas que não possuam vínculo funcional com o IP, como é o caso do auxílio-saúde. Os mesmos argumentos da Emenda 9 se aplicam a elas. Lembrando que a medida similar foi aprovada pelo TJ em 2020. Emenda número 3 parece pretender suprimir os dispositivos do projeto que estabelece em direito a compensação ou indenização em razão de plantões, exercícios de auditividade administrativa ou funções extraordinárias. foi aprovada nesta Casa medida similar para o Poder Judiciário. Emenda número 14 é igual à Emenda 9. A Emenda número 15 vira suprimir o artigo 110 que é cuida dos deveres dos membros do Ministério Público. O seguinte inciso. Inciso 26 realizar trimestralmente inspeção nas secretarias criminais examinando individualmente os feitos criminais providenciando ou requerendo quando for o caso entre outras medidas. A. A decretação da extinção da punibilidade. B. O livramento condicional e a comutação da pena. C. O habeas corpus. D. O prosseguimento dos processos que estiveram paralisados injustificadamente. E. A intimação do réu para justificar sobre pena de cassação do benefício o motivo de descumprimento de sursis e do livramento condicional. F. A intimação do réu da sentença por mandato e se ignorado pelo paradeiro poedital nos termos da lei. A emenda 16 também a emenda 16 altera requisito para o cabimento do ajustamento disciplinar. Inciso 2 inexistência ou insignificância do prejuízo erário ou manifestação de disponibilidade para a sua reparação. Retira a insignificância. A emenda número 17 dá nova redação ao artigo 90 que prevê que o gabinete do procurador-geral de justiça será integrado por procurador de justiça ou promotor de justiça em atividade ou não. Livremente escolhido pelo procurador-geral de justiça dentre os membros com mais de 5 anos de carreira. Proposta emenda retira de atividade ou não. Emenda 18 suprime a prerrogativa do membro do MP receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário. Emenda 19 suprime da estrutura da ouvidoria o Centro de Autocomposição de Conflitos como órgão do MP. A emenda número 20 do deputado Roberto Andrade será acatada. ela é fruto de diversas emendas desse o artigo 92 que se refere ao artigo 32 do vencido a seguinte redação artigo 32 artigo 92 assessoria especial do procurador de justiça será constituída de procurador de justiça ou promotor de justiça vitalício de livre escolha do procurador-geral de justiça. A única que vai ter acatado mais um destaca em discussão parecer salvo e menta ah minuto cadê meu microfone aqui essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição é feita no seu todo inclusive sobre menta para discutir conceda a palavra ao deputado Guilherme da Cunha senhor presidente cortando até meu microfone aqui é estarrecedor presidente é estarrecedor presidente que a gente esteja agora aprovando um parecer que adiciona mais um penduricalho a extensa lista de penduricalhos do ministério público de Minas Gerais senhor presidente o deputado sargento Rodrigues fez a gentileza de providenciar uma lista com todos os penduricalhos e eu não vou me antecipar a ele na leitura de um por um mas senhor presidente isso aqui é o tipo de coisa que gera um nível de revolta na gente e na população que é para fechar o órgão para tirar férias e repensar o que vai fazer porque não tem a menor condição da gente agregar um vigésimo segundo na lista é o que vai ser senhor presidente é teratológico é um absurdo é algo sem previsão ou sem qualquer forma de justificação adicionar um auxílio de natureza indenizatória para quem não tem qualquer forma de vinculação com o órgão pagar plano de saúde para parente auxílio parente isso não tem previsão constitucional isso não tem previsão legal mas isso passa aqui pela assembleia aparentemente porque antes passou para o tribunal de justiça e ao invés da gente fazer a coisa correta que é falar peraí o tribunal de justiça está recebendo algo que não teria direito vamos cortar vamos fazer o certo vamos tirar esse privilégio de lá aí o resultado é aprovar para todos me lembra muito a frase de Milor que é uma frase quase que contemporânea no Brasil ou restaura-se a moralidade ou locupetemos nos todos é o que a gente está vivendo passou para o tribunal de justiça agora passa para o ministério público daqui a pouco a defensoria pública vai requerer tratamento similar e não tarda muito o nosso cidadão mineiro cuja renda média mensal não extrapola dois mil reais vai viver só para sustentar essa nova nobreza que não satisfeita em ela própria se amontoar com 21 enduricales de privilégios diferentes cria agora um privilégio para o parente e olha que curioso seu presidente o privilégio para o parente que é objeto das minhas emendas é o cúmulo da mentalidade do eu sou especial da nobreza porque é um privilégio que está sendo criado não pensando tadinho todas as viúvas viúvos os filhos os órfãos é um privilégio que não está sendo criado para todos os servidores do órgão é só para parente de promotor parente de servidor não tem direito só o parente do promotor imagina o escárnio o escândalo que seria seu presidente se a gente trocasse a palavra promotor ou membro por deputado se a população não estava na rua se a população não estava cercando essa assembleia se a gente teria alguma condição de ter credibilidade com o povo depois disso depois de tentar criar um privilégio para parente de deputado há muito tempo me parece a assembleia já entendeu isso e já cortou tudo que ela tinha dessas imoralidades mas permanece o hábito ou a subserviência de aprovar esse tipo de situação para o Ministério Público de Minas Gerais para o Tribunal de Justiça quais outros poderosos apareçam com um pedido e um sorriso no rosto um tapinha nas costas e sei lá que tipo de acordo seu presidente não tem palavra é indigno a gente rejeitar as emendas destinadas à exclusão desse privilégio e aqui eu quero falar sobre as duas que apresentei a 11 e a 12 a 12 é a que eu quero aprovar de verdade a que veda o pagamento do auxílio parente do plano de saúde para o parente a 11 é a emenda do desespero é a emenda da hora que a gente constata que o privilégio vai passar de qualquer jeito vamos pelo menos fazer ele ficar menorzinho vamos pelo menos fazer ele caber dentro do teto do regime geral de previdência social da aposentadoria de um trabalhador brasileiro e não é nem a aposentadoria de qualquer trabalhador brasileiro é o teto poucos estão lá poucos recebem aquilo e o desespero é tanto que a gente fala tudo bem pelo menos vamos fazer o privilégio caber dentro do teto do RGPS para ver se a imoralidade não fica tão dolorosa mas fica fica dolorosa e o que a gente precisa fazer é destacar para a votação a emenda 12 para que a gente tenha a decência e a dignidade de cortar esse privilégio por inteiro e falar para o parente do promotor para o herdeiro do promotor que pensão salário receita no final do mês serve para pagar plano de saúde sim não é só para comprar vinho e sabe-se lá quais outras iguarias não serve para pagar plano de saúde como todo cidadão brasileiro paga aliás é o sonho de todo cidadão brasileiro ter renda suficiente para pagar o seu próprio plano de saúde a maioria não tem e mesmo os que não tem tem que pagar o plano de saúde do parente do promotor seu presidente eu peço por gentileza o destaque da emenda número 12 para que a gente possa votar pontualmente essa imoralidade esse escárnio com o cidadão mineiro de pagar auxílio verba indenizatória para parente de promotor para que a gente possa dizer que basta que chega que 21 não é que está de bom tamanho não que 21 já é um tapa na cara forte o suficiente para fazer a gente pensar que passou da hora da gente reagir e começar a cortar essa lista ao invés de colocar mais coisa dentro dela e apenas para que fique muito claro e fazendo uma analogia com o projeto de resolução número 109 em tramitação nessa casa na qual o tribunal de contas indicou que determinado ato do governador seria ilegal e o suspendeu e prontamente essa assembleia se colocou em marcha acelerada para assustar o ato do governador esse pendura e calho esse privilégio do auxílio saúde para parente de promotor ele é mais assintoso e é mais ridículo que o privilégio antes existente de pagamento de verba similar para o próprio promotor e sabe qual foi o destino do pagamento de verba similar para o próprio promotor foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal uma verba que está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal para o próprio promotor é o que essa assembleia pretende estender para o parente dele no escárnio do benefício no escárnio do privilégio no escárnio da conta mandada para o cidadão que não tem dinheiro para pagar o próprio plano de saúde pagar plano de saúde quem ganha 20 mil de pensão senhor presidente isso não pode permanecer dessa forma a tramitação não pode ser feita assim o que está acontecendo aqui é muito grave está ao nosso alcance corrigir está ao nosso alcance trabalhar para que isso chegue a um fim mas infelizmente o que parece é que prevalecem sempre os tais acordos e aqui estou eu discutindo novamente e sem o poder de votar essa matéria novamente porque fui retirado da votação pela conexão dos titulares aqui que sinceramente nem sei se tem acompanhado o que a gente está votando e assim a coisa vai as pessoas conectam mal aparecem na tela às vezes nem isso para falar com o relator sem ver o que a gente está de fato votando sem saber que a gente está pondo um 22º privilégio na gorda conta da população para pagar 22º privilégio para beneficiar o ministério público os amigos do rei os poderosos seu presidente eu peço o destaque da emenda 12 para que a gente possa barrar esse e a partir desse fazer um movimento por um pouco esse monte de penduricalho do que a população já não aguenta mais pagar com toda a certeza deputado por deputado se apresentar dessa lista com 21 penduricalhos e privilégios vai ter vergonha de apoiar o 22º com toda a certeza deputado por deputado se perguntado na rua se concorda em pagar plano de saúde para parente de promotor vai falar que não mas vai chegar no plenário qual que é a votação no primeiro turno foram apenas 13 querendo combater essa imoralidade eu tenho certeza que seremos mais no segundo turno mas o que seria realmente desejável e um exemplo desta assembleia é que fôssemos todos para sinalizar que esse tempo chegou ao fim me frustra pensar que não chegou e me frustra pensar que nesta comissão tendo a chance de fazer o certo mais uma vez a conta vai ser mandada para o povo e efetivamente a conta da viúva que não pode pôr a mão no bolso para pagar pela própria saúde seu presidente destaque emenda 12 vamos votar essa moralidade pelo não por favor obrigado deputado infelizmente deputado não posso acatar o destaque uma vez com o artigo 282 parágrafo 3º reza que em reunião de comissão a iniciativa do destaque cabe a qualquer de seus membros observados os limites previstos no parágrafo 1º e 2º no momento o deputado roberto andrade e o deputado raul belém estão presentes então fica prejudicado a solicitação de vossa excelência senhor presidente eu confio que eles vão fazer este destaque então senhor eu confio que eles vão fazer o destaque com certeza deputado para discutir a matéria concedo a palavra ao deputado sargento rodrigues presidente eu gostaria inclusive que o vossa senhora pudesse me fornecer a cópia daquele documento qual que é o documento que trata do artigo 119 senhores cidadãos senhoras que estão acompanhando a tv assembleia no ano passado em 2019 um áudio vazado pela reunião do colégio de procuradores do ministério público estadual trouxe a fala do então procurador de justiça leonardo tavares que eu faço aqui presidente inclusive para economicidade para não fazer a discussão e encaminhamento presidente já faço aqui num todo e apresento para que toda a população mineira para toda a imprensa que até agora não deu uma linha uma linha deputado guilherme a imprensa mineira não deu uma linha sobre o novo escândalo que está sendo votado aqui na assembleia já votou em primeiro turno e está sendo votado aqui nas comissões passo aqui primeiro ao áudio áudio vídeo do procurador leonardo tavares tem que tirar tem jeito o procurador de justiça de minas gerais leonardo azeredo dos santos está descontente com o seu salário sabe quanto ele ganha 24 mil reais você não ouviu errado não são 24 mil reais levando em consideração o salário mínimo nacional de 998 reais o procurador leonardo ganha 24 salários mínimos por mês até aí tudo bem não fosse um detalhe importante numa reunião em que se discutia o orçamento de 2020 leonardo azeredo dos santos reclamou que ganha pouco e chamou de miserê o salário recebido e não parou por aí na contramão da realidade brasileira azeredo lamentou que terá de deixar de gastar 20 mil reais no cartão de crédito acompanhe trechos da declaração aí como é que o cara vai viver com 24 mil reais o que é que de fato nós vamos fazer pra melhorar a nossa remuneração ou nós vamos ficar quietos eu de qualquer forma já estou já estou baixando o meu padrão de vida bruscamente mas eu vou sobreviver eu infelizmente a gente não tem origem humilde eu não sou acostumado eu não sou acostumado com tanta com tanta limitação eu quero saber se nós ano que vem nós vamos continuar nessa situação ou se vossa excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade pra melhorar a nossa situação ou se nós vamos ficar nesse nesse nessa nessa miseria aí eu estou fazendo minha parte eu estou tirando eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito estou passando a gastar 8 pra poder viver com meus 24 mil reais gente bora fortalecer a TVT bom presidente eu fiz questão de resgatar a fala e agora os senhores deputados e as senhoras deputadas e o cidadão que está nos ouvindo e a imprensa mineira que até agora está silenciosa que não tocou nesse assunto sobre a tramitação do PLC 58 passo a fazer a leitura do que ele chamou de miserê além de um subsídio fixo de 35 mil reais que o procurador recebe artigo 119 da lei orgânica do Ministério Público além dos vencimentos serão autorgadas aos membros do Ministério Público a seguinte vantagem preciso um ajuda de custo para as despesas de transporte e mudança dois auxílio moradia três auxílio funeral a ser paga ao cônjuge sobrevivente quatro auxílio doença olha o detalhe um mês de vencimento após cada período de 12 meses ininterruptos em que um membro do Ministério Público permanecer licença para tratamento de saúde auxílio saúde quinto auxílio família sexto diárias sétimo representação de Ministério Público equivalente ao vencimento básico oito gratificação pela prestação de serviço à justiça eleitoral com os recursos desta equivalente à devida aos magistrados perante o qual oficia nono gratificação por adicional por termo de serviço de 10% por cada 5 anos ou seja quem ganha subsídio não poderia receber isso mas recebe 10 gratificação correspondente a 10% do vencimento básico pelo exercício de comarca difícil provimento comarca difícil provimento então o procurador fala olha aqui em Ribeirão das Neves é difícil provimento aqui em Manhuacu sede aqui da cidade do João Magalhães é difícil provimento ou Ibirité ou lá em Espinosa aí ele ganha mais 10% é deixa eu perder aqui 11 gratificação de magistério por aula proferida em cursos oficiais promovidos pelo centro de estudo e aperfeiçoamento funcional gratificação de magistério por aula proferida dentro da escola do Ministério Público 12 gratificação por adicional 10% após 30 anos de efetivo exercício incidente sobre os vencimentos e vantagens 13 gratificação natalina 14 gratificação de férias não inferior a um terço 15 gratificação por cumulação de atribuições vou repetir gratificação por cumulação de atribuições que 16 indenização por plantões exercidos em finais de semana em feriados ou em razão de medidas urgentes aqui ó acrescido pela lei complementar 99 2007 e agora querem mais 17 auxílio aperfeiçoamento profissional mediante reembolso mais conhecido auxílio livro então o subsídio do procurador que é de 35 mil ele ganha um um uma um auxílio aperfeiçoamento profissional bom 18 gratificação mensal pelo exercício de coordenação de promotoria de justiça 19 gratificação mensal pelo exercício em turma recursal 20 assistência médica hospitalar extensiva aos dependentes que compreendem o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção conservação recuperação da saúde abrangendo serviços médicos paramédicos farmacêuticos vou repetir farmacêuticos com remédio também e odontológicos 21 auxílio alimentação conforme critério estabelecido em resolução do procurador portanto nós já temos aqui senhor presidente senhor relator senhores deputados e deputada 21 tipo de auxílios e gratificação pagos aos membros do ministério público e aqui eles querem ainda um novo um novo uma nova olha aqui o artigo 6º b 68b as funções exercidas pelo ministério público são consideradas atividade de risco para todos os fins atividade de risco bom paráfro terceiro artigo 72 os procuradores de justiça designados para os plantões para o exercício de outras atividades administrativas funcionais funções extraordinárias previstas nesse artigo terão direito a compensação e indenização pelos dias em que se vire estão criando dentro do plantão do final de semana mais outro tipo de gratificação e aqui também o que o deputado deputado Guilherme da Cunha chamou atenção paráfro 1 do artigo 96 faculta-se aos beneficiários da pensão por morte de membro do Ministério Público assistência médica hospitalar prevista nesta lei mediante indenização dos valores gastos limitando a 10% do valor do benefício conforme resolução do Procurador Geral de Justiça ou seja é algo inadmissível nós não podemos criar aqui presidente mas essas aberrações artigo 119 inciso 14 graticação adeio aqui 22 indenização por trabalho extraordinário ou acumulações de funções ou aí esse plantão é o que? o que seria esse plantão? 23 indenização por plantão exercido no final de semana em feriados ou em razão de medidas urgentes gente é algo inadmissível é algo inadmissível o que o Procurador Leonardo Tavares dizia lá no final de 2019 era exatamente isso que agora o Procurador Geral de Justiça Jarba Soares mandou para a Assembleia agora é incrível o que aconteceu o deputado Guilherme da Cunha apresentou as emendas lá na CCJ lá passou e foi retirado os penduricales quando chegou aqui na Comissão de Administração um pouco esses penduricales foram reincorporados portanto presidente eu disse a vossa excelência que já faria uso do tempo tanto na discussão como no encaminhamento eu queria pedir a vossa excelência que fizesse o destaque a votação destacada das emendas número 13 e número 9 porque nós não podemos permitir que isso seja aprovado em plenário sem que o conjunto de deputados e deputadas possa prestar atenção que os membros do Ministério Público de Minas Gerais já possuem escandalosamente 21 gratificações o que eleva um subsídio de 35 para 70 mil reais no final do mês agora quem disse isso senhor presidente não foi eu está aqui ó quem disse isso foi o próprio jornal Estado de Minas auxílio de procurador do Miserê superam 57% dos salários no Brasil e aqui outra matéria quanto custa o procurador do Miserê então o portal transparência que ele alegava que ganhava 24 mil detectou que ele ganhava na verdade era 65 mil reais mensais com os penduricados e aí presidente deputado é Estado Raul Belém os deputados que estão nos acompanhando nós não podemos passar recibo nesse tipo de projeto nós não podemos sob pena sob pena da Assembleia ser enxovalhada porque esse aqui foi um escândalo nacional quando esse áudio desse procurador veio a público os jornais jornais escritos radiofônicos televisivos fizeram matérias gigantescas e agora o Ministério Público vem aqui pedir mais auxílio mais penduricário portanto senhor presidente é vergonhoso e será vergonhoso para essa comissão e para os integrantes dessa comissão se essas se essa matéria for aprovada porque a gente desconhece isso quando a professora e o professor por exemplo leva os trabalhos para casa no final de semana leva na parte noturna para depois dar aula porque se ele não preparar a aula ele não consegue conduzir a matéria dentro de sala a contento ele não transmite a contento e ele não realmente exerce eu não vejo nenhum professor ganhando para o trabalho extraordinário eu não vejo policiais militares que fazem sindicâncias IPM trabalhos extraordinários ganhando eu não vejo delegados delegadas eu não vejo bombeiros eu não vejo policiais penais imagine só se nós fôssemos pagar por o plantão extraordinário por adicional noturno periculosidade contaminação aos bombeiros de Brumadinho nós teríamos que pagar muito dinheiro para eles mas a legislação não permite a legislação não tem então presidente nós não podemos criar aqui engordar mais ainda o salário da casta que a assembleia vem ao longo do tempo corroborando para que essa casta ganhe e tenha o disparate a cara de pau de dizer que ele não aguenta gastar só 20 mil de cartão de crédito e que ele precisa de mais portanto não é 35 mil o salário de um procurador bruto que ele seria 24 mil líquido é muito mais com os penduricários o jornal está administrando essa matéria dizendo que é 65 68 a média que ele recebeu nos últimos 5 anos e agora a assembleia vai endossar mais dois penduricários presidente eu pedi destaque a essas duas emendas porque elas não podem ser não pode criar mais penduricário em plantão início naquilo não sabe mais como criar deputado Guilherme da Cunha como criar mais penduricários na vertical na horizontal na diagonal é algo assim absurdo que a assembleia precisa ter um pouquinho de decência e precisa dar o recado aos ilustres membros do ministério público para discutir presidente conforme solicitado por vossa excelência as emendas é regimental as emendas 9 e 13 serão destacadas e votadas em separado continuando a discussão aparecer concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente em relação a discussão desse projeto no projeto eu votarei favorável porque compreendo a independência institucional e a prerrogativa do ministério público do estado de minas gerais ter a sua legislação e a sua organização apresentei duas emendas e faço aqui a apresentação do seu conteúdo aos colegas parlamentares quando projeto de lei que fez a alteração da forma de cálculo das férias do tribunal de justiça de minas gerais saindo do vencimento para total da remuneração projeto tramitou aqui nesta comissão eu votei contrário inclusive ao parecer porque exatamente eu compreendia naquela oportunidade que não era oportuno uma alteração em que pese seja legal em que pese a questão orçamentária própria do ministério público mas avaliei aquela época que não era oportuno uma alteração como essa inclusive o parecer ficou dois a dois e teve aí uma votação de desempate agora da mesma forma eu estou apresentando primeiro uma emenda que é a emenda de número 19 não é segredo que eu fui uma crítica da forma como foi conduzido todo o processo do acordo da Vale que foi tratada muito mais como parceira do que como criminosa um acordo que foi selado sem participação popular sem a participação direta dos atingidos e muita gente dizendo que falava em nome desses atingidos tanto é que a demanda da homologação desse acordo foi ao STF e nós continuamos a denúncia de um acordo selado sem participação popular e que o maior valor financeiro sequer passará pela Assembleia o acordo foi tão bem formatado que a criminosa será a executora direta da maior parte dos recursos do acordo sem contar o reconhecimento de que parte da reparação a Vale criminosa já havia assumido e portanto teve uma dedução do acordo final em 11 bilhões de reais eu estou resgatando todo esse processo para dizer que nos saltou aos olhos esse acréscimo do centro de autocomposição de conflitos eu acho eu acho que mereceria mais debate exatamente por nós não dispormos de mais melhores condições para o debate eu apresentei a emenda para a supressão do que está sendo proposto vejo com ressalva esse processo a emenda a proposta de emenda de número 21 ao projeto de lei complementar 58 ele visa primeiro no que se refere a compensação de indenização em plantões e a compensação de indenização em 30 dias a mudança do cálculo de férias para um terço da remuneração a instituição por indenização por trabalho extraordinário e indenização por plantões a nossa emenda de número 21 visa retirar essas questões do projeto de lei complementar que está em tramitação aqui agora para o segundo turno da mesma forma que eu avaliei como inadequada essa apresentação quando do debate em relação ao outro poder avalio que não é o momento político adequado para alterações em que pese a autonomia institucional a independência institucional do ministério público mas que passa pelo debate dessa casa política e avalio que essas alterações elas estão em contradição com a nossa realidade social e econômica do momento a nossa situação dos servidores e serviços públicos no geral a grande crise econômica pelo qual passamos e portanto não vejo como é correto o avanço dessas questões que nós apresentamos em emenda para sua supressão então na discussão do projeto votar ele é favorável porque o projeto ele não é somente estes pontos que nós estamos levantando aqui projeto de lei complementar ele organiza é uma organização do ministério público mas alguns acréscimos eles não são adequados e portanto fiz emendas e vou acompanhar a discussão e votação no que se refere às emendas para a sua supressão são esses encaminhamentos da discussão mantendo a coerência do trabalho que nós realizamos aqui na administração pública inclusive no período no primeiro bienio aqui nos debates do mérito dos projetos que vem aqui ao nosso debate então são essas considerações aproveito para prestar contas porque essa forma que a gente entende de fazer a política não quero aqui de forma alguma ser juiz ou fiador juíza ou fiadora do trabalho parlamentar de nenhum deputado mas tenho por zelo manter esse processo de debate que nós já fizemos e estamos mantendo aqui na administração pública então são essas considerações e meu posicionamento em relação ao projeto de lei complementar 58 de 2021 presidente presidente pela hora é só muito rapidinho presidente uma das coisas que nós destacamos olha para o senhor ver o escárnio que nós chegamos autoriza atendida necessidade do serviço o afastamento de membro do ministério público para sem prejuízos de vencimentos e vantagens ou seja e todos os penduricalhos não é só o subsídio de 35 não frequentar cursos no país ou no exterior olha olha a aberração que nós estamos votando aqui então o cara sai daqui vai fazer um mestrado lá na Europa lá na Itália né é lá em 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 tantos outros lugares na Alemanha que são berços do direito Alemanha Itália vai fazer um mestrado lá professor Sobili sem prejuízo das vantagens também não é só do subsídio não ou seja ele continua ganhando todos os penduricaros então assim é algo esterracedor nós não podemos nós temos que ter um mínimo o mínimo de coragem para dizer assim olha vocês passaram do limite vocês criaram tanto penduricalho que aí assustou a população e assustou o conjunto dos deputados a matéria continua em discussão não há oradores inscritos encerra encerra-se a discussão em votação aparecer salvo as propostas de emenda e salvo os destaques nove e treze vai votar sim quem for favorável as emendas aparecer quem votar sim vota o parecer vota com o relator salvo emendas e salvo destaques em votação como vota o deputado Raul Belém vota sim presidente vota sim deputado sargento Rodrigues voto não presidente deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente deputado Roberto Andrade agora ele apareceu lá mandou bem microfone deputado voto sim voto com o relator vota sim deputado Graicon Franco voto sim seu presidente o presidente também vota sim o parecer foi aprovado em votação a proposta a proposta de emenda número 20 que recebeu opinião favorável do relator salvo destaque como vota como vota deputado Raul Belém sim com o relator voto sim presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto não presidente deputada Beatriz Serqueira voto não presidente como voto deputado grai com franco deputado microfone desligado voto sim como voto deputado roberto andrade voto sim presidente presidente também vota sim a proposta de emenda número 20 foi aprovada em votação as propostas de emenda número 1 a 8 10 a 12 14 19 e 21 salvo destaques que receberam opinião contrária do relator para votar com o relator vota não votar a favor das emendas vota sim como voto deputado Raul Belém voto não presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto não presidente como voto deputada Beatriz Serqueira presidente eu voto favorável às emendas e contra o parecer de vossa excelência é votar a emenda sim com o relator não presidente em votação as propostas de emenda 1 a 8 8 a 12 14 19 e 21 salvo destaques que receberam opinião contrária do relator votar sim voto favorável às emendas contrária ao parecer de vossa excelência sim às emendas sim às emendas retificação de voto sim voto sim às emendas contrária à posição do relator tá certo deputado Raul Belen vossa excelência votou deputado Raul Belen votou não deputado Roberto Andrade voto com o relator vota não deputado Grai com o franco voto não senhor presidente vota não o presidente também vota não as emendas estão rejeitadas salvo os destaques em votação o destaque número 9 que recebeu opinião contrária do relator vai votar a emenda o destaque quem votar sim vota a favor do destaque quem votar não não acompanha o relator como voto deputado Raul Belen voto não presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim pelos destaques pela aprovação do destaque o destaque o destaque deputada Beatriz Serqueira sim presidente vota sim deputado Roberto Andrade voto não presidente com o relator vota não deputado Grai com o franco voto não senhor presidente vota não o presidente também vota não o destaque foi rejeitado em votação o destaque número 13 recebeu opinião contrária suprima-se o artigo o parágrafo terceiro do artigo setenta e dois o parágrafo segundo do artigo setenta e quatro os parágrafos sexto e nono do artigo centenove parágrafo único do artigo dois meia um a e o artigo dois meia oito a da lei complementar trinta e quatro de mil novecentos noventa e quatro em votação o destaque número 13 como quem votar sim vota a favor do destaque votar não de acordo com o relator como voto deputado raul belen voto não como voto deputado sargento rodrigues presidente pelo pela não autorização votação aos membros do ministério público exercer fazer curso fora do país ou em qualquer parte do nosso país sem prejuízo de vencimento e vantagens eu voto sim pela aprovação do destaque para que que essa aberração não aconteça em minas gerais como voto deputada beatriz serqueira ao destaque de número 13 presidente em relação ao destaque de número 13 eu voto favoravelmente ao destaque voto sim ao destaque deputado roberto andrade voto não presidente com relator deputado grai com franco voto não senhor presidente presidente também vota não o destaque foi rejeitado portanto com aprovação com aprovação da emenda 20 é dado nova redação ao parecer projeto de lei complementar número 60 2021 segundo turno altera a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do estado e membro dos poderes do ministério público tribunal de contas e fissoria pública do estado de gerais fixo o limite máximo para concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da constituição da república autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências foi distribuído em reunião anterior foi distribuído em avulso e no decorrer da discussão foram apresentadas 15 emendas do qual passo a fazer a leitura emenda número 1 desse a redação de autoria deputado Cássio Soares desse a seguinte redação no artigo 15 opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que traça os parágrafos 11 a 16 do artigo terceiro da lei complementar número 132 de 2014 poderá ser exercida até 180 dias após a data de publicação desta lei complementar emenda número 2 encrua-se no parágrafo encrua-se parágrafo após o capítulo do artigo terceiro da lei complementar número 132 de 2014 renumerando-se o parágrafo primeiro para o parágrafo segundo e assim sucessivamente artigo primeiro encrua-se o parágrafo após o capítulo do artigo terceiro da lei complementar número 132 de 2014 renumerando-se o parágrafo primeiro para o parágrafo segundo e assim sucessivamente nos seguintes termos artigo terceiro para fins do disposto no parágrafo quarto do artigo 148 do ato das exposições constitucionais transitórias da constituição do estado não se aplica o contido no inciso primeiro do capítulo deste artigo aos membros da polícia legislativa a que se refere o inciso terceiro do capítulo do artigo 62 da constituição do estado o policial civil do órgão a que se refere o inciso 1 do artigo 136 da constituição do estado e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou de agente socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira a partir da data de entrada em vigor do plano de previdência complementar de que trata a lei complementar 132 de 2014 até a data de entrada em vigor da emenda condicional 104 de 2020 emenda de autoria deputado Eli Grilo delegado Eli Grilo emenda número 3 deputado sargento Rodrigues de a seguinte redação o parágrafo quarto do artigo 26 parágrafo quarto a alíquota de contribuição do participante por adesão automática nos termos do parágrafo terceiro do artigo terceiro não poderá exceder 7,5% conforme estipulado em regulamento do plano de previdência complementar podendo ser alterada emenda número 4 deputado sargento Rodrigues desse a seguinte artigo 15 parágrafo terceiro os patrocinadores poderão ceder servidores públicos para previcon MG desde que sem ônus para o cedente observadas posições legais sobre a exceção de pessoal de cada patrocinador emenda número 5 deputado sargento Rodrigues dê a seguinte redação ao artigo 17 artigo 17 os patrocinadores são responsáveis pelo aporte de contribuições e pelas transferências a previcon MG das contribuições das contadas de seus servidores observado o disposto nessa lei complementar no convênio de adesão no regulamento dos planos respectivos planos de custeio parágrafo primeiro o não repasse as contribuições pelo patrocinador é considerar ato de improbidade administrativa e submete autoridade responsável às sanções previstas em lei federal parágrafo segundo na imposta de atrasos decorrentes de intempestividade no repasse e refuso que se refere ao CAPT caberá o patrocinador em mora arcar com os acréscimos estabelecidos no regulamento do plano ao qual se vincula parágrafo terceiro o disposto nos parágrafos anteriores não interfere nos benefícios contratados a que fazem justos participantes e os assistidos parágrafo sexto emenda número seis dê a seguinte redação ao artigo quinze artigo quinze a opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que tratos parágrafos onze a dezesseis do artigo terceiro da lei complementar número cento e de quatorze poderá ser exercida até noventa dias após a data de publicação desta lei complementar emenda emenda sete deputado sargento rodrigues dê a seguinte redação ao parágrafo único do artigo quinto parágrafo único a previcon mg submete a legislação federal sobre licitação e contratos administrativos cabendo-lhe emenda número oito deputado bartor vê seu artigo quinze do projeto de lei complementar nos sessenta seguinte redação artigo quinze a opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que tratos parágrafos onze dezesseis do artigo terceiro da lei complementar nº 132 de 2014 poderá ser exercida até trinta dias após a data de publicação desta lei complementar parágrafo único aqueles que fizeram a migração para o regime de previdência complementar a partir da lei complementar nº 156 de 2020 poderão optar pelo benefício especial no prazo de que trata o caput emenda número nove deputado Arantes Antônio Carlos Arantes emenda modificativa desse artigo 15 a seguinte redação artigo 15 a opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que tratam os parágrafos 1116 do artigo terceiro da lei complementar nº 32 de 2014 poderá ser exercida até o término do prazo estabelecido pelo artigo 18 da lei complementar nº 156 de 22 de setembro de 2019 emenda nº 10 deputado Antônio Carlos Arantes modificativa dá-se nova redação ao inciso quarto do parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei complementar nº 132 de 7 de janeiro de 2014 disposto no artigo primeiro da proposição artigo primeiro parágrafo primeiro inciso quarto os servidores efetivos da administração pública direta e indireta dos demais entes da federação que venham aderir ao plano de benefício previdenciário complementar patrocinado por seus respectivos entes federativos nos termos da linha B do inciso 1 do artigo segundo desta lei emenda nº 11 a linha B do inciso primeiro do artigo segundo da lei complementar nº 132 de 2014 que está sendo modificada no artigo segundo substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação artigo segundo inciso primeiro a linha B os demais entes da federação por meio de seus poderes executivo legislativo judiciário tribunal de contas ministério público professoria pública autarquia fundações empresas públicas sociedades de economia mista mediante pré-vatorização do conselho deliberativo da PREVICOM desde que firmado convênio de adesão e que venham aderir ao plano de benefício previdenciário complementar administrado pela PREVICOM MG emenda nº 12 dessa seguinte redação ao CAPT do artigo 15 do projeto de lei complementar nº 60 de 2021 artigo 15 opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que tratos parágrafos 11 e 16 do artigo terceiro da lei complementar nº 132 de 2014 poderá ser exercida até 24 meses após a data de publicação desta lei complementar sem emenda deputada Beatriz Serqueira emenda número 13 deputado sargento Rodrigues a opção pela migração desse a seguinte redação artigo 15 artigo 15 a opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que tratos os parágrafos 11 e 16 do artigo terceiro da lei complementar nº 102 de 2014 poderá ser exercida até um ano após a data de publicação desta lei complementar emenda número 14 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva dessa seguinte redação ao artigo 14 artigo 14 a lei complementar nº 132 fica acrescida do seguinte artigo 31 a artigo 31 a fica o poder executivo autorizado a partir do dia 1º de janeiro de 2022 a transferir até 15 milhões de reais como antecipação de custeio das despesas da Previcom MG emenda número 15 de autoria deputado Sargento Rodrigues desse ao capto do artigo 15 do projeto a seguinte redação artigo 15 a opção pela migração para o regime de previdência complementar com benefício especial de que trata os parágrafos 11 a 16 do artigo terceiro da lei complementar nº 102 de 2014 acrescentados por essa lei complementar poderá ser exercida na data de publicação dessa lei complementar até 31 de dezembro de 2021 parecer sobre emendas emenda número 1 rejeitada o prazo é diferente do que foi acordado emenda número 2 também rejeitada a regra já se encontra disposta na DCT da CMG barra desnecessidade de replicar número 3 rejeitada a regra da alíquota já se encontra disposta na lei 132 de 2014 número 4 rejeitada contraria o disposto na legislação federal que trata de exceção de servidores para as entidades de previdência complementar número 5 rejeitada em prova de administrativa a matéria afeta a lei federal número 6 rejeitada o prazo é diferente do que foi acordado número 7 rejeitada reproduz legislação federal número 8 prejudicada matéria foi contemplada no substitutivo número 1 número 9 rejeitada o prazo é diferente do que foi acordado número 10 prejudicada matéria foi contemplada no substitutivo número 1 número 11 prejudicada matéria foi contemplada no substitutivo número 1 emenda número 12 rejeitada o prazo é diferente do que foi acordado a número 13 também foi rejeitada o prazo é diferente do que foi acordado e a emenda 14 foi acatada aprimoramento da redação do dispositivo e a número 15 do deputado sargento rudrigues que foi acatada pelo relator em discussão salvo as propostas a presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição é feita no seu todo inclusive sobre emendas em discussão o parecer salvo propósito em conjunto em discussão o parecer com as emendas para discutir para discutir conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente nós tivemos a oportunidade de realizar aqui na comissão de administração pública uma audiência com representantes dos sindicatos entidades que representam servidores públicos e servidoras para debater o conteúdo e propostas de alterações ao projeto de lei complementar número 60 um dos nossos convidados o presidente do sinfase físico que está aqui conosco Hugo a quem agradeço o acompanhamento durante todo o dia de hoje em relação ao segundo turno do projeto de lei complementar nós havíamos apresentado uma emenda a pedido dos sindicatos em relação ao prazo previsto no artigo 15 que é a opção pela migração para o regime de previdência complementar na avaliação de todas as entidades o prazo proposto pelo governo do estado de até 30 dias após a data da publicação desta lei complementar era insuficiente considerando a complexidade considerando a importância desta decisão e considerando que um prazo muito pequeno faria com que as pessoas não avaliassem qual seria a sua melhor opção por isso nós apresentamos a emenda ampliando o prazo inicialmente para dois anos 24 meses mas considerando um processo que nos foi possível chegar a um acordo em relação ao prazo que será 31 de dezembro deste ano votarei favorável e não e não vou manter a emenda no sentido de que as entidades estão contempladas na discussão e no prazo final conforme o relator acrescentou aí no seu parecer então eu na verdade presto contas que nós a pedido das entidades sindicais nós tratamos da matéria no que se refere ao prazo para opção e graças a Deus nesse caso nós tivemos êxito no processo de mediação aqui em relação as necessidades dos servidores que eu acho que precisavam ser ouvidos no que se referia a um prazo que é da vida deles questão previdenciária é a vida das pessoas e portanto era preciso que fosse maior do que os 30 dias são essas as minhas considerações agradeço presidente é isso mesmo presidente pela hora para discutir eu concedo a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente eu serei breve já que essa matéria nós apresentamos aí uma série de emendas é porque a nossa preocupação ela também vai ao encontro e a preocupação dos servidores porque é uma matéria que muda uma regra e uma regra eu diria complexa não é uma regra simples para que o servidor possa absorvê-la por isso apresentei as emendas mas também presidente considerando aí o acatamento de uma das emendas porque a grande preocupação nossa presidente era a questão do prazo porque o prazo de 60 dias é muito exíguo para uma manifestação dos servidores aqui dentro da própria assembleia servidores efetivos de carreira nossa nos procuraram e falaram ó deputado esse prazo aqui é muito pequeno nós precisamos ter um prazo melhor para fazer a opção de migrar ou não então presidente eu acho que a emenda que nós assinamos mais cedo aqui havia uma preocupação inclusive com o pessoal da polícia civil essa preocupação eu já inclusive sanei a dúvida que foram levantadas aqui na mesa durante os trabalhos porque com o advento da emenda constitucional 104 da reforma da previdência os servidores inclusive vossa excelência foi relator do PLC o deputado Cássio Ares líder do meu bloco foi o relator da PEC e vossa excelência foi o relator do PLC se eu não estou equivocado o PLC não sei presidente se a minha memória está falhando parece PLC 46 a época lá em agosto de 2020 onde nós votamos e todos aqueles que estavam fora da integralidade com paridade polícia civil polícia penal sócio-educativo e polícia legislativa todos foram contemplados com a integralidade com a paridade até a edição que tinham ingressado nessas carreiras com o advento da emenda constitucional 104 de 2020 portanto de lá para cá o ingresso são ínfimos e aconteceu apenas na polícia civil agora com a formatura de novos delegados escrivães 70 escrivães e cerca de 30 novos delegados então presidente o prazo estendido na emenda que vossa excelência está acatando até 31 de dezembro de 2021 são cinco meses e alguns dias talvez cinco meses porque ainda tem que votar em plenário tem que encaminhar tem que sancionar mas cinco meses é um prazo mais palatável o ideal fosse pelo menos um ano mas já que não há acordo entre os membros da comissão e o plenário nós de qualquer forma ficamos felizes em que vossa excelência acatar a nossa emenda estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2021 presidente obrigado deputado a matéria continua a discussão não há não há oradores inscritos e cessa a discussão em votação o parecer salvo as propostas de emenda como vota deputado Raul Belen voto sim presidente deputado sargento Rodrigues voto sim deputada Beatriz Serqueira sim deputado Roberto Andrade com o relato seu presidente deputado Graicon Franco sim senhor presidente o presidente também vota sim o parecer foi aprovado em votação as propostas de emenda 14 e 15 receberam opinião favorável do relator em votação como voto deputado Raul Belen voto sim presidente deputado sargento Rodrigues proposta de emenda 14 e 15 pois é mas é aquela que eu presentei presidente 14 e 15 sim a 15 é de minha autoria do prazo e a 14 presidente só para orientar a votação talmo Ribeiro Silva que trata de que por exemplo fica o poder executivo autorizado a partir de 1º de janeiro de 2022 a transferir até 15 milhões de reais como antecipação de custeio de despesa da Previcom esse aqui só foi alterado a redação já está previsto ok voto sim presidente deputado Beatriz Serqueira sim presidente deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Graicon Franco sim senhor presidente Glaicon com ela é Glaicon não é Glaicon o presidente também vota sim as emendas foram aprovadas em votação as propostas de emenda 1 a 7 9 12 e 13 quer receber opinião contrária do relator quem quiser votar a favor das emendas vota sim quem quiser votar com o relator vota não como voto deputado Raul Belen voto não presidente deputado Sargento Rodrigues sim presidente deputada Beatriz Serqueira acompanhe o relator presidente voto não deputado Roberto Andrade com o relator presidente deputado Glaicon Franco a culpa é sua culpa é sempre do assessor não senhor presidente o presidente também vota não as emendas foram rejeitadas as propostas de emendas números 8 10 e 11 estão prejudicadas por já estarem contempladas no substitutivo número 1 com aprovação das emendas 14 e 15 é dada nova redação ao parecer projeto de lei de projeto de lei 2.308 2020 segundo turno extingue e cria cargos no quadro pessoal dos servidores do poder judiciário do estado autor tribunal de justiça reunião anterior foi distribuída em avulso no transcorrer da discussão foram apresentadas três emendas emenda número 1 deputado sargento rodrigues desse a seguinte redação ao artigo 12 artigo 12 a implementação do disposto nesta lei fica condicionada a demonstração aos órgãos pertinentes do cumprimento do artigo 69 da constituição da república das alterações promovidas pela emenda constitucional número 109 de 15 de maio de 2021 e das normas pertinentes da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 emenda número 2 também do deputado sargento rodrigues desse a seguinte redação ao artigo 14 artigo 14 esta lei entra em vigor na data que apurado que a despesa corrente do estado é inferior a 85% da receita corrente nos termos da emenda constitucional número 109 de 15 de março de 2021 emenda número 3 acrescente-se onde convier artigo a implementação disposta nesta lei está condicionada a nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos da primeira e segunda instância com prazo de validade vigente na data da sua publicação o relator dará parecer sobre as três emendas emenda número 1 a aprovação da lei já já a condiciona ao cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis emenda número 2 condicionar a vigência da lei é problemática pois a despesa e a receita corrente são variáveis emenda número 3 condiciona a apresentação de medida a nomeação de candidatos aprovados em concurso ato discricionário do judiciário então o relator presidente pela ordem o relator só um minuto deputado o parecer do relator é pela rejeição das três emendas em discussão o parecer salvo emenda com as emendas eu vou pedir vossa excelência só um minutinho deputado essa presidência informa que no artigo 242 regimento interno a discussão da posição é feita no seu todo inclusive sobre a emenda em discussão aparecer com as emendas 1, 2 e 3 presidente o Bela presidente quem que eu relato quem que é o consultor desse 2772 presidente eu preciso que vossa excelência me passe a palavra eu estou querendo é aparecer aqui eu sou obediente tem que passar presidente eu pedi vossa excelência a palavra sim deputado tem vossa excelência a palavra para discutir eu pedi vossa excelência para destacar apenas a emenda número 1 a implementação do disposto nessa lei está condicionada a nomeação dos candidatos aprovados no concurso emenda número 1 eu queria só se vossa excelência confirma se isso está batendo aí se essa realmente é número 1 a implementação do disposto nessa lei está condicionada é isso? sim pedir vossa excelência a emenda destacada a implementação está destacada presidente também serei muito breve a grande preocupação que eu tenho presidente com esse projeto o UPR 2308 2020 é porque o tribunal está transformando cargos efetivos em cargos de recrutamento amplo só que nós temos um concurso presidente nós já aprovamos inclusive o requerimento nesse sentido aqui na comissão fazendo um apelo ao presidente do tribunal de justiça não é possível você transformar cargos tanto na primeira e segunda instância com o concurso em aberto então nós temos aprovados no concurso de primeira e segunda instância que o prazo está vigente então presidente ao o presidente do tribunal de justiça ao encaminhar essa matéria ele deveria primeiro suprir as suas necessidades com o concurso que está em andamento porque se existe um concurso esse concurso pode ser simplesmente anulado ele não pode simplesmente fingir olha não tem que ele é que baixou o edital e o edital tem força de lei então eu peço aqui a votação destacada da emenda número 1 apenas essa solicitação encerra minhas considerações presidente é regimental a emenda número 1 será destacada a matéria continua em discussão não há oradores inscritos em certa discussão em votação o parecer salva as propostas de emenda e salva o destaque como voto o deputado Raul Belen voto a favor do parecer vota sim deputado sargento Rodrigues voto sim deputada Beatriz Serqueira sim deputado Roberto Andrade deputado Graicon Franco voto sim seu presidente deputado Roberto Andrade voto sim o presidente também vota sim o parecer foi aprovado em votação as propostas de emenda número 1 e 2 é 2 e 3 o destaque é 1 vota 2 e 3 primeiro em votação a implementação do disposto é 1 ah é também aqui é também tá certo não eu quero eu quero é essa desse teor por isso que eu pedi vossa excelência para orientar a votação a emenda que eu quero destacar é a implementação do disposto a presidência a presidência desfaz o mal entendido a emenda destacada é a emenda número 3 ok em votação as propostas de emenda 1 e 2 que receberam opinião contrária do relator salvo o destaque em votação como vota o deputado Raul Belen voto não presidente como vota o deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como vota a deputada Beatriz Serqueira não presidente como vota o deputado Roberto Andrade como vota o deputado Glycon Franco não senhor presidente como vota o deputado Roberto Andrade não presidente o presidente também vota não a emenda 2 e 3 foi rejeitada em votação destaque da proposta de emenda 1 e 2 rejeitada as propostas de emenda 1 e 2 em votação destaque da proposta de emenda número 1 número 3 tão rabiscado em votação como vota o deputado Raul Belém voto com vossa excelência senhor presidente é o parecer contrário vossa excelência votou não a emenda está correto como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputada Beatriz Serqueira não presidente como voto deputado Roberto Andrade concurso público não eu não votei contra concurso público não vossa excelência não como voto deputado Roberto Andrade não presidente como voto deputado Graicon Franco não senhor presidente o presidente também vota não está rejeitado destaque aprovado parecer na forma original projeto de lei 2772 2021 segundo turno transforma cargos em comissão do quadro pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e da outras providências autor procurador geral de justiça em reunião anterior foi distribuída em avulso e no decorrer da discussão foram apresentadas três emendas emenda número 1 deputado sargento Rodrigues de a seguinte redação parágrafo 4 do artigo 6 da lei 14.323 de 20 de junho de 2002 parágrafo 4 os cargos de recrutamento ambos serão definidos de acordo com os requisitos constitucionais legais atinentes à matéria observado o limite máximo de 40% emenda número 2 deputado sargento Rodrigues acrescente-se onde convier artigo a implementação disposta nesta lei está condicionada na ameação dos candidatos aprovados em concurso público com prazo e validade vigente na data de sua publicação emenda número 3 também deputado sargento Rodrigues suprima-se o artigo terceiro do projeto emendas número 1 e 3 a definição dos cargos de recrutamento amplo encontra-se dentro da discricionariedade administrativa do chefe do mistério público devendo observar para tanto a sua destinação ou seja para as atribuições de direção chefia e assessoramento como determina o artigo 37 inciso quinto da constituição da república além disso incumbe a lei definir o percentual mínimo desses cargos que devem ser preenchidos por servidores de carreira razão pela qual não há necessidade de modificação da redação ou supressão do artigo terceiro a emenda número 2 as medidas previstas nesse projeto não guardam relação com os provimentos de cargos decorrente de concurso público razão pela qual não se justifica condicionar a eficácia da lei essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição é feita no seu todo inclusive sobre emendas em discussão o parecer com as emendas 1, 2 e 3 com o parecer contrário do relator para discutir a matéria conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues Presidente eu peço a votação destacada na emenda número 2 com o seguinte teor a implementação dos dispostos nesta lei está condicionada a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade vigente na data de sua publicação apenas a votação destacada na emenda número 2 obrigado essa é a emenda número 3 deputado essa é a 3 bom eu vou ler de novo presidente isso mesmo artigo acrescente onde convier a implementação dos dispostos nesta lei está condicionada a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade vigente na data de sua publicação confere essa é a emenda ao projeto 2772 votação emenda número 2 só isso a matéria continua discussão não há oradores escritos encerra essa discussão em votação parecer salvo as propostas de emenda e salvo o destaque como voto deputado Raul Belen voto sim presidente como voto deputado sargento Rodrigues voto sim presidente como voto deputada Beatriz Serqueira sim presidente como vota o deputado Roberto Andrade voto sim presidente como voto deputado Glaicon Franco voto sim senhor presidente o presidente também vota sim o parecer foi aprovado em votação as propostas de emenda números 1 e 3 que receberam opinião contrária do relator quem votar sim a favor da emenda quem votar não de acordo com o relator como voto deputado Raul Belen voto não presidente deputado sargento Rodrigues voto sim presidente deputado Beatriz Serqueira não presidente deputado Roberto Andrade não presidente deputado Graicon Franco não seu presidente presidente também vota não a emenda 1 e 3 foi rejeitada em votação o destaque número 2 recebeu opinião contrária do relator como vota quem vota quem vota não vota contra contra a emenda contra o destaque voto com o relator quem votar sim vota a favor destaque em votação para encaminhar presidente tem vossa tem vossa excelência a palavra para encaminhar presidente eu só quero esclarecer que nas matérias pertinentes ao judiciário eu me guio sempre pelas sugestões proposições e elaborações do Sérgio dos MIG e dos SINJUS então eu faço aqui sempre a defesa de nomeação de concurso público como nós aprovamos em 2019 não só a pedido dos sindicatos mas da comissão de concursados e de fato nós tivemos várias nomeações relacionadas a isso e continuo me guiando não só pela defesa dos concursos públicos mas pelo que me indica os sindicatos que representam esses servidores então só queria demarcar esse posicionamento que é o que me guia nessas matérias em relação aqui a comissão de administração pública obrigado deputada em votação o destaque número 2 que recebeu parecer contrário do relator como voto deputado Raul Belen voto não presidente como voto deputado Sargento Rodrigues presidente eu voto sim a aprovação do destaque apenas para deixar aqui consignado que a emenda apresentada ao projeto do judiciário para que aproveitasse o concurso partiu também dos sindicatos que há mais de uma década mantém contato direto com o nosso gabinete como voto deputada Beatriz Serqueira contrário presidente como voto deputado Roberto Andrade voto não presidente deputado Gleicon Franco voto não seu presidente o presidente também vota não o destaque foi rejeitado aprovado parecer na forma original segunda fase discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário são dois requerimentos requerimento 8.463 de 2021 turno único de autoria deputado Leonidio Boas requer seja encaminhada a companhia de habitação do estado de Minas Gerais Coave Minas e a secretaria de cidades e integração regional pedido de providência com vista a viabilização da doação ao município de Canápolis do imóvel constituído do terreno de 1.200 metros quadrados que forma a quadra 5B sobre matrícula 1.1668 no serviço registral do referido município em votação requerimento como voto o deputado Raul Belen voto sim deputado sargento Rodrigues deputado Beatriz Serqueira favorável deputado Roberto Andrade deputado Glaicon Franco sim senhor presidente o presidente também vota sim o requerimento foi aprovado último requerimento de autoria deputado Mauro Tramonte requerimento 8.531 de 2021 turno único requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Gilson Soares Leme presidente do tribunal de justiça de Minas Gerais pelos resultados de sua dedicação e muito trabalho nesse primeiro ano de gestão à frente desse egrégio tribunal em votação como voto deputado Raul Belen voto sim deputado sargento Rodrigues voto sim deputado Beatriz Serqueira sim deputado Raul Belen Roberto deputado Roberto Andrade sim presidente deputado Gleicon Franco sim senhor presidente requerimento foi aprovado a presidência recebe os seguintes requerimentos de autoria deputada Dalma Ribeiro Silva requerimento 9.460 de 2021 requer seja encaminhado ao presidente do tribunal de contas de estados gerais pede informações acerca de qual o entendimento esta colenda casa de contas adotará em relação ao processo de utilização da gestão dos recursos municipais mais especificamente sobre a destinação dos recursos do Fundeb a partir da vigência da lei 14.173 2020 ao prever que do total recebido no mínimo 70% deve ser gasto com a remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício em face do percentual de 60% estipulado pela lei interior requerimento deputada Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao ministério do estado de Minas Gerais pedir providências para que seja verificada a legalidade a adequação aos impactos do decreto municipal 2021 de autoria do poder executivo do município de Carrancas que dissolviu o conselho municipal de meio ambiente com a DEMA requerimento 9.524 de 2021 deputado Beatriz Sequeira requer seja encaminhado ao ministério do estado de Minas Gerais pedir providências para que informe esta casa se o projeto lhe cumprimentar número 2 de 2021 de autoria do poder executivo municipal de Carrancas com o objetivo alterar o artigo 56 do projeto municipal que proíbe atividade minerária em todas as zonas do município pode de alguma forma abrir caminho para empreendimentos não sustentáveis esses requerimentos estão sendo recebidos e serão analisados amanhã em reunião extraordinária pela ordem presidente tem vossa excelência a palavra pela ordem presidente eu gostaria de fazer duas solicitações registrando dois problemas e pedindo a ajuda do líder do bloco do governo que se encontra aqui conosco primeiro deputado e a todos que estão nos acompanhando os trabalhadores da Copanó iniciaram uma greve ainda em junho a greve teve como pauta garantia de emprego a questão do reajuste salarial pela inflação e passado tanto tempo não só não houve um processo de negociação como a Copanó tem feito o corte de benefícios básicos dos trabalhadores que já ganham salários super baixos incluindo o corte de benefícios básicos de quem está trabalhando e garantindo a prestação de serviço eu quero primeiro declarar o meu apoio aos trabalhadores ao seu movimento legítimo de greve e fazer um apelo para que esse processo tenha uma mediação trabalhadores recebem salários baixos fazer a solicitação e a reivindicação da reposição da inflação nada mais é do que não aceitar perder o poder de compra dos nossos salários no caso dos salários dos trabalhadores então eu queria fazer esse registro do meu apoio do meu apoio ao movimento ao sindágua que é o sindicato que coordena e dirige essa greve como também pedir a mediação para que haja dentro do que nós temos consignado no país que são as relações democráticas de trabalho uma mediação de negociação esse é o primeiro ponto presidente o segundo ponto eu já recebi várias solicitações e quero de novo pedir a mediação para que nós possamos recebê-la eu vou fazer a leitura pela leitura será possível compreender uma professora me enviou a seguinte mensagem Oi Beatriz boa noite sou do Vale do Jequitinhonha estamos apreensivos quanto ao retorno das aulas presenciais tenho que pegar ônibus para ir trabalhar numa semana onde teremos tanto trabalho já planejado a superintendência de Araçuaí nos convocou para o trabalho presencial mesmo existindo um decreto municipal que não retornou as atividades presenciais recebi várias mensagens hoje porque eu tenho sempre a obrigação de ter contato com a categoria que eu busco representar relatando a seguinte situação mesmo em cidades onde o prefeito municipal decretou que as aulas não retornariam presencialmente a superintendência de Araçuaí estaria fazendo a convocação presencial eu me recordo que em todas as discussões e esclarecimentos feitos pelo governo o governo nos informou que inclusive se não estou enganada em discussões aqui na casa que respeitaria o decreto municipal onde a administração municipal à luz da sua realidade não fizesse o retorno presencial e tivesse um decreto determinando o não retorno presencial das aulas da rede pública como eu recebi várias solicitações eu quero compartilá-la e quero pedir a mediação do governo do estado para que essa situação de retorno presencial passando por cima de decretos municipais possa ser vista porque a vida das pessoas aqui na assembleia nós recebemos essa essa informação de que onde tivesse decreto municipal a secretaria de estado respeitaria esse decreto e o retorno presencial não aconteceria vale lembrar que não retorno presencial não quer dizer que as pessoas não estão trabalhando estão trabalhando mas é o retorno presencial que estaria suspenso então queria fazer esses dois pedidos porque julgo pertinentes em relação a vida das pessoas para que nós possamos aí ter a mediação na sua solução são essas as considerações presidente e agradeço a vossa excelência quero convidar todos para finalizar amanhã às 14 horas nós teremos uma nova audiência pública para discutir o rodo anel ou rodo minério nesse caso esperamos que com a presença esperamos não deputado Raul Belen já nos disse que a secretaria de infraestrutura estará presente e será um momento importantíssimo porque nós teremos condições de discutir os problemas as contradições os estudos em relação ao rodo minério então fica o convite para amanhã às 14 horas aqui na comissão de administração pública são essas considerações presidente obrigado deputada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos senhores e senhoras servidores convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 13 às 14 horas com a finalidade de discutir e votar o parecer para o segundo turno do projeto de lei complementar 68 de 2017 e do projeto de lei complementar 55 de 2021 e debater os impactos sociais e ambientais da construção do rodoanel visando a apresentação do planejamento dos estudos técnicos elaborados pelo governo do estado determina a lavatura da ata encerra os trabalhos a todos uma boa noite vou em paz felicidade tchau 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 Obrigado.